Queira, que preside esta comissão e esta sessão de hoje, deputada Andréia de Jesus, vice-presidenta da comissão e também a deputada Leninha, nos acompanham remotamente. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior e considera aprovada. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências publicadas no Diário do Legislativo, nas seguintes datas. Ofício da senhora Elisapete Jucá e Melo Jacomedi, secretária de Estado de Desenvolvimento Social, prestando informações relativas ao requerimento número 3.847 de 2019, em 15 de maio de 2021. Ofício do senhor Otto Alexandre Levi Reis, secretário de Estado de Planejamento e Gestão, prestando informações relativas ao requerimento de número 218 de 2019, na data de 16 de abril de 2021. Ofício da senhora Ana Maria Soares Valentini, secretária de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, prestando informações relativas ao requerimento de número 6.976 de 2020, em 16 de janeiro de 2021. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais avoca a relatoria, projeto de lei de número 1544 de 2020, no primeiro turno, e projeto de lei número 2447 de 2021, em primeiro turno. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Os membros da comissão poderão encaminhar a votação ou fazer declaração de voto, devendo se manifestar no chat online a qualquer momento. Vamos agora à leitura dos requerimentos. Requerimento de número 7.914 de 2021, requer seja encaminhado à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, pedido de providências para que sejam implementados protocolos para produção como respectiva divulgação de dados sobre o quantitativo de mulheres vítimas de violência nas áreas rurais, bem como nas áreas em que existam atividades de mineração no Estado, de autoria da Comissão de Direitos Humanos. Requerimento de número 7.916 de 2021, requer seja encaminhado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, pedidos de providência para que sejam implementadas ou fortalecidas as políticas regionais específicas para as mulheres no norte de Minas, de autoria da Comissão de Direitos Humanos. Requerimento de número 7.922 de 2021, requer seja encaminhado ao Comando-Geral da Polícia Militar de Minas Gerais, pedido de providências para a implementação de um projeto piloto de patrulha de prevenção à violência doméstica em área rural, em Montes Claros, considerando-se o quantitativo de ocorrências de violência contra a mulher na região e a demanda apresentada à comissão durante a audiência pública realizada nesse município em 12 de março de 2020, também de autoria da Comissão de Direitos Humanos. Requerimento de número 7.923 de 2021, requer seja encaminhado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social pedido de providências com vistas à articulação de atores, gestores e instituições que compõem a rede de enfrentamento da violência contra a mulher no município de Montes Claros, inclusive por meio da oferta de suporte técnico e capacitações, considerando-se que o fortalecimento do trabalho desenvolvido pela rede é imprescindível para a prevenção e o enfrentamento da violência contra a mulher na região. De autoria da Comissão de Direitos Humanos. Requerimento de número 7.926 de 2021, requer seja encaminhado à chefia da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais e à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, pedido de providências para a implementação, para a implantação de uma delegacia especializada de atendimento à mulher em Buritizeiro, considerando-se a extensão territorial do município, bem como o aumento dos índices de violência contra a mulher na região, de autoria da Comissão de Direitos Humanos. Requerimento de número 7.927 de 2021, requer seja encaminhado ao comando da 11ª Região da Polícia Militar de Minas Gerais e à Delegacia Regional de Polícia Civil de Montes Claros, pedido de providências para que seja assegurado no exercício de suas competências que as prisões em flagrante e demais ocorrências relacionadas à Lei Maria da Penha sejam conduzidas prioritariamente para a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher do Município de Montes Claros, de forma a garantir a regularidade e a efetividade no direcionamento dos casos, de autoria da Comissão de Direitos Humanos. Em votação, os requerimentos, votaremos no processo nominal, como vota a deputada Andréia de Jesus. Deputada Andréia. Enquanto a deputada se conecta, indago a deputada Leninha, como vota os requerimentos? Boa tarde, presidenta. Boa tarde, presidenta. Boa tarde a todos e todas. Eu voto sim, presidenta, a favor dos requerimentos livros. Obrigada, deputada Leninha. Boa tarde. Como vota a deputada Andréia de Jesus? Voto sim, presidenta, em todos os requerimentos. Obrigada, deputada Andréia. Deputada Ana Paula, também vota sim nos requerimentos. Aprovado os requerimentos. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. A votação dos requerimentos de comissão será nominal e em bloco. Essa presidência fará a leitura de todos os requerimentos e submeterá a votação, indagando a cada membro, por via de conferência ou presencialmente, se votam sim, não ou em branco, conforme queiram votar a favor, contra ou em branco. Os membros da comissão poderão encaminhar a votação e fazer declaração de voto ou outro tipo de manifestação, devendo se manifestar no chat online a qualquer momento. Sobre a mesa, requerimentos de minha autoria. E em função dos requerimentos serem de minha autoria, eu passo a presidência à vice-presidente da comissão em defesa dos direitos da mulher, deputada Andréia de Jesus, para a condução da votação dos requerimentos. Vamos suspender a reunião por alguns minutos. Requerimentos da deputada Ana Paula Siqueira, seja realizada audiência pública para debater o papel da escola na educação e prevenção contra a violência doméstica. Que seja encaminhada a Secretaria de Estado de Saúde e a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública pedir de providências para viabilizar a integração do sistema de informação da saúde e da segurança pública, de forma a possibilitar melhor monitoramento e avaliação dos dados relativos à violência. Requerimentos da deputada Ana Paula, que seja encaminhada à Polícia Militar de Minas Gerais, à Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, pedir de providências para viabilizar que os atendimentos às mulheres em situação de violência no interior do Estado sejam realizados preferencialmente por profissionais do sexo feminino. Requerimento da deputada Ana Paula, que seja encaminhada ao chefe de Polícia do Estado de Minas Gerais, ao Comando-Geral da Polícia Militar, pedindo informações acerca do planejamento das ações existentes para melhor atender a mulher em situação de violência no interior do Estado, levando em consideração a escuta feita por uma mulher que pode ser mais acolhedora. que seja realizada a audiência pública para debater os avanços e desafios dos 15 anos de vigência da Lei nº 11.340, de 2006, Lei Maria da Penha. que seja realizada a audiência pública para debater o tema Mulheres e Saneamento, os impactos do novo Marco Regulatório de Saneamento para o Serviço Público e Saneamento ofertados em Minas Gerais, em especial para as famílias de baixa renda e famílias monoparentais femininas. Seja realizada a visita à Delegação... 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 Requerimentos da deputada Ana Paula Siqueira, seja realizada a audiência pública para debater os impactos para a política habitacional voltada à população de baixa renda e às famílias monoparentais femininas e às mulheres vítimas de violência doméstica em caso de extinção da Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais pelo Governo do Estado, que seja realizada a audiência pública conjunta com a Comissão de Participação Popular para apresentar a Coordenadoria de Combate ao Racismo e todas as outras formas de discriminação do Ministério Público do Estado de Minas Gerais como instrumento de enfrentamento ao racismo estrutural e à discriminação contra minorias através da interlocução e articulação para implementação de políticas afirmativas, bem como o apoio à promoção da diversidade. Requerimento da Ana Paula, deputada Ana Paula, seja formulada a manifestação de pesar pelo falecimento de Lorenza Maria Silva de Pinho e requer ainda que da ciência a manifestação a marca Aurélio Alves Silva em por e-mail. Seja formulado o voto de congratulações com o Ministério Público do Estado de Minas Gerais pela exemplar exemplar condução das investigações sobre a morte de Lorenza Pinho. Requer ainda da ciência dessa manifestação ao Procurador-Geral de Justiça de Minas Gerais, Sr. Jarba Soares, no bairro de Lourdes. Seja formulado o voto de congratulações com o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais pela manutenção da prisão preventiva de André Luiz Garcia de Pinho, suspeito pela morte de Lorenza Pinho. Requer ainda da ciência da manifestação ao presidente do Tribunal, desembargador Gilson Soares Lemes, no bairro Serra. Requerimento da deputada Ana Paula Siqueira seja encaminhada ao Conselho Regional de Medicina no Estado de Minas Gerais, em Belo Horizonte, pedir de providência para que o Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais realize a apuração das condutas e o julgamento dos médicos Itamar Gonçalves Cardoso, Alexandre de Figueiredo Maciel, por terem prestado informações e verídicas no atestado de óbito de Lorenza Pinho, vítima de feminicídio, e por não encaminharem o corpo da vítima para o Instituto Médico Legal, apesar dos sinais de violências verificados. Em votação, os requerimentos, como vota a deputada Leninha? Boa tarde, presidenta. Eu voto sim nos requerimentos. Como vota a deputada Ana Paula Siqueira? Voto sim, presidenta. Eu, deputada Andréia, voto sim. Aprovados os requerimentos. Devolvo a presidência à deputada Ana Paula Siqueira. Obrigada, deputada Andréia de Jesus. Passo agora a leitura de requerimentos de autoria da deputada Andréia de Jesus. Requerimento de número 8.829 de 2021. A deputada requer seja realizada visita ao espaço Bem-me-quero, no município de Contagem, para verificar e conhecer o funcionamento do equipamento, bem como mapear necessidades de apoio para a continuidade dos atendimentos prestados. Requerimento de número 8.828 de 2021. Requer seja realizada visita à maternidade Leonina Leonor, no município de Belo Horizonte, para verificar a atual situação das instalações e estrutura física do local. Requerimentos de número 8.827. Seja realizada a visita à delegacia especializada de atendimento à mulher, no município de Contagem, para verificar o funcionamento, estrutura física do local, bem como a periodicidade e condições de atendimento nos casos de violência contra a mulher. Em votação, os requerimentos, como vota a deputada Andréia de Jesus. Voto sim, presidenta. Como vota a deputada Leninha. Deputada Leninha, como vota? Estava conosco na educação. Boa tarde, presidenta. Voto sim. Aprovo os requerimentos apresentados. Obrigada, deputada Leninha. Aproveito para registrar também a presença da deputada Ione Pinheiro, que também é membro desta comissão. E aproveito, deputada Ione, para perguntar como a senhora vota os requerimentos. Obrigada. Deputada Ana Paula Siqueira, vota sim aos requerimentos. Obrigada. Deputada Ione. Eu. Sim. Pela aprovação. Obrigada, deputada. Aprovado os requerimentos. Está vendo? Não está tendo acesso à câmera, olha só. Não é possível. Não está abrindo. Não está abrindo. Sim, presidente. Obrigada, deputada Ione. Registrado o voto sim. Aprovado os requerimentos. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Esta audiência tem a finalidade de debater o movimento Levante Feminista contra o Feminicídio, em razão dos altos índices de violência contra as mulheres registrados durante o período de pandemia. Vamos registrar aqui a presença das convidadas e dos convidados que estão participando conosco dessa audiência. Antes da leitura dos nomes, eu quero destacar que esse requerimento da audiência é o requerimento de número 8.190, de 2021, assinados por mim, pela deputada Andréia de Jesus, deputada Leninha e deputada Beatriz Serqueira. Participam conosco como convidadas desta audiência. Professora Marlise Miriam de Matos Almeida, professora associada do Departamento de Ciência Política e coordenadora do Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre a Mulher da UFMG, NEPREN. Senhora Lívia Lúcia Oliveira Borba, juíza titular da 2ª Vara Criminal e da Infância e da Juventude da Comarga de Ribeirão das Neves, representando Ana Paula Nacitelli Cacheta, desembargadora do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Capitã Jane Oliveira Barreto Calisto, chefe da Sessão de Direitos Humanos da Diretoria de Operações da Polícia Militar de Minas Gerais. Senhora Andresa Rafaela Abreu Gomes, subsecretária da Subsecretaria de Prevenção à Criminalidade da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública. Senhora Jailane Pereira Matos, coordenadora estadual de Política para as Mulheres da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social. Senhora Carolina Batista da Silva, chefe do Departamento de Investigação, Orientação e Proteção à Família da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, representando Marcio Simões Nabac, superintendente de Investigação e Polícia Judiciária da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Senhora Patrícia Abcoudi, promotora de justiça, coordenadora do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça de Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Senhora Terezinha Lúcia de Avelar, coordenadora da Rede de Enfrentamento à Violência contra a Mulher. Senhora Marco Aurélio Alves Silva, pai de Lorenza Maria Silva de Pinho. Senhora Aline Yamamoto, especialista no enfrentamento à violência contra as mulheres. Senhora Elisabete Fleury Teixeira, pesquisadora da Fundação Instituto Oswaldo Cruz, Fiocruz e integrante do Quem Ama Não Mata. Senhora Diana Fernandes Moura, defensora pública especializada na defesa dos direitos das mulheres em situação de violência, no DEM. Senhora Cátia Cristina da Silva Salles, integrante da Rede de Mulheres Negras de Minas Gerais e integrante do Núcleo de Negras, Negros e Indígenas do PSOL. Registro também a presença da senhora Isabela Franco Oliveira, delegada de Polícia da Divisão Especializada em Atendimento à Mulher, ao Idoso e à Pessoa com Deficiência e Vítimas de Intolerância, que acompanha a audiência juntamente com a convidada senhora Carolina. Bom, gente, boa tarde a todos e todas presentes aqui no auditório da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, a todos e todas que nos acompanham através das redes sociais, dos canais de comunicação da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, das redes sociais do nosso mandato e de tantas redes que se conectaram conosco para debater esse importante assunto, infelizmente trágico, que é o feminicídio, o aumento do feminicídio, mas que precisamos falar sobre até para criarmos as estratégias de enfrentamento e de superação dessa situação no Estado de Minas Gerais. Eu quero dizer, antes de compartilhar com as minhas colegas deputadas e de abrir a apresentação das nossas convidadas e convidados, que nós estamos tratando de uma questão que acomete vidas, vidas de mulheres, e que é, infelizmente, uma questão cultural na nossa sociedade, que é a violência que, além de acometer vidas, lamentavelmente, é naturalizada na nossa sociedade e faz parte da correção desse processo, um processo de educação, um processo que só será possível vencermos, aliando e reunindo todos os agentes em torno dessa discussão. A violência doméstica, ela não tem classe social, a gente tem registros e falas e depoimentos de mulheres e de pessoas que são violentadas e que têm seus direitos violados em todas as classes, atinge a todos e, em especial, as mulheres negras. Dos 889 homicídios no primeiro semestre de 2020, com raça informada, que é, inclusive, deputada Andréa, um outro aspecto, nem todos têm a raça informada, então, a gente trabalha como informação que a gente gostaria de que fosse, de fato, bem consolidada, 657, 73% foram cometidos contra mulheres negras. No caso dos feminicídios, as mulheres negras representam 60% do total de casos no Brasil. Nós estamos falando de um volume muito alto, muito elevado, especialmente contra nós, mulheres negras. De acordo com os dados oficiais da Secretaria de Estado, de Justiça e Segurança Pública, foram 150 mulheres assassinadas no ano passado. E só nos primeiros quatro meses deste ano, pasmem, 40 mortes. Quero dizer aqui que, durante essa audiência, apesar de estarmos preocupadas e preocupados com as estatísticas, nós, que vão nos direcionar para a elaboração das políticas públicas, nós não estamos falando de números. Quando eu cito aqui os números do ano passado, 150, mas os números deste ano, 40, eu quero chamar a atenção que esses números têm nome e que nós estamos falando, na verdade, de vida, de vida de mulheres, de famílias, de filhos, vidas interrompidas pela violência, muitas vezes apenas pelo fato de serem mulheres. Para que possamos sempre ter em foco durante esse debate, eu quero pedir aqui, na nossa audiência, que possamos fazer uma manifestação em solidariedade a todas as famílias que sofrem hoje com as vítimas de feminicídio. E eu vou propor que nós façamos aqui um minuto de silêncio em nome de todas essas mulheres. quero destacar a Lorenza Pinho, que foi mais uma vítima dessa cultura machista. E, enquanto a gente faz esse minuto de silêncio como manifestação, como solidariedade, manifestando nosso respeito e nossa dor e tristeza com todas essas pessoas e todos esses familiares, eu gostaria que a TV Assembleia pudesse mostrar o trabalho que está aqui, instalado aqui no nosso auditório, um trabalho primoroso, feito, literalmente, pelas mãos de mulheres fortes, de mulheres comprometidas com a luta contra a violência contra a mulher, da luta contra o feminicídio. São as linhas do horizonte que trazem bordados nomes de várias mulheres que perderam suas vidas pela violência doméstica, pela violência contra a mulher, pelo feminicídio. Então, eu quero destacar o coletivo Linhas do Horizonte, que sempre está conosco nessas diversas lutas e que hoje trouxe aqui para a nossa audiência, mais uma vez, o retrato de tantas mulheres que perdem a vida em função dessa violência. Então, eu queria fazer, propor esse momento de um minuto de silêncio, destacar que, entre nós, hoje, recebemos também o Marco Aurélio, que é o pai da Lorenza, representando aqui as muitas vítimas de feminicídio no nosso Estado. Obrigado. 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 Acredito que, durante essa exibição que a TV Assembleia fez, e para as que estão presentes aqui no nosso auditório, acho que foi possível perceber que, em frente aos nomes, tem também a forma como essas mulheres foram violentadas e como, em sua grande maioria, perderam a vida. tiros, facadas, golpes de machado, enfim, situações realmente muito difíceis, muito tristes, e que nos cortam o coração, mas também que nos mobilizam a fazer uma audiência como essa para convocar toda a nossa sociedade para essa luta tão necessária e tão importante de proteção à vida. Eu quero destacar, deputadas e todos os presentes, a importância da iniciativa do Levante Feminista contra o Feminicídio, já que a mudança, além das políticas públicas, nós precisamos discutir a questão do orçamento dos programas, as ações preventivas, precisamos pensar também na mudança de comportamento da nossa sociedade, da mobilização, e a mobilização do Levante Feminista contra o Feminicídio tem sido extremamente importante. nós iniciamos esse trabalho neste ano, tivemos aqui em Minas Gerais, isso é um movimento nacional, tivemos aqui em Minas Gerais um lançamento no dia 30 de abril, e nós estivemos presente lá, deputada Andréia, deputada de março, desculpa, gente, 30 de março de 2021, tivemos aqui representando a Assembleia Legislativa de Minas, eu, deputada Andréia de Jesus, deputada Leninha, deputada Beatriz Serqueira, esse movimento, ele tem um manifesto que já conseguiu reunir 108 mil assinaturas. Então, é um número expressivo e que demonstra realmente o quão importante é esse debate na nossa sociedade. A primeira reunião aconteceu no dia 26 de fevereiro, o lançamento aqui em Minas Gerais foi no dia 30 de março, tivemos conosco, além das deputadas já citadas, algumas lideranças nacionais que não estarão conosco aqui hoje, mas que eu gostaria de citar, a Patrícia Valim, Patrícia Alquimim, Márcia Tiburi, a professora Marlise, que está conosco, a deputada federal, Áurea Carolina, a União Brasileira de Mulheres, e que eu gostaria de cumprimentar aqui, em nome da Ellen Perrella. São algumas das pessoas que estiveram conosco, mas foi, de fato, um lançamento muito comovente, um lançamento que mobilizou toda a nossa sociedade. E é assim que tem que ser os movimentos de luta contra a violência, contra a mulher, feitos de forma coletiva, abrangente, plural, como é o movimento do Levante. Em média, gente, os dados que nós temos, em Minas Gerais, são recebidos 400 boletins de ocorrência por dia de violência doméstica. Isso, só os números registrados oficialmente, porque nós também sabemos que existe muita subnotificação especialmente nesse momento da pandemia. Então, eu trouxe outros dados que eu quero aprofundar com vocês, mas vou fazê-lo ao longo da nossa audiência, até porque nós temos muitas convidadas, todas com conteúdo bastante importante para debatermos aqui na audiência. vou passar a palavra para as considerações das deputadas Andréa de Jesus, deputada Ione Pinheiro, deputada Leninha, depois vou abrir a palavra para a consideração dos nossos convidados, das nossas convidadas. Quero já antecipar que, dentre os nossos convidados, nós temos aqui representação das secretarias de Estado, e nós vamos ouvir primeiramente, nós vamos deixar a representação do Estado para as abordagens finais, porque todas as participantes vão trazer conteúdos e questionamentos que precisamos de resposta do Estado. Então, já para poder a gente se organizar, as representantes do Estado, eu peço que aguardem um pouquinho mais para a apresentação ao final das falas. Nesse momento, eu passo a palavra deputada Andréa de Jesus para as suas considerações. Boa tarde, presidenta, obrigada pela oportunidade, já que parabenizo vossa excelência pela iniciativa dessa audiência, extremamente importante, também marcar nessa casa uma atuação dos movimentos sociais no sentido de dar voz para as mulheres e dizer que a sociedade também está se organizando para denunciar esse Estado ausente. Também quero cumprimentar todos e todas que estão compondo essa mesa, mesmo que virtual. Vou pedir licença, presidenta, que eu quero trazer aqui a leitura do manifesto que abre esse movimento. É um manifesto denso, mas eu acho que é necessário a gente trazer os elementos que constituem essa confluência de mulheres. O que nos convoca, nesse momento, a fazer um levante para que a gente também convença outras mulheres a participar. Então, quem mata uma mulher mata a humanidade. Nós, mulheres feministas, brasileiras, negras, indígenas, pardas, brancas, quilombolas, periféricas, convivendo com deficiência, lésbicas, bissexuais, cis, trans, das cidades, do campo, das águas, da floresta, nós, mulheres mães, parteiras tradicionais, trabalhadoras precarizadas, hiperexploradas ou desempregadas, nos levantamos em um ato de revolta contra o feminicídio no Brasil e exigimos o seu fim. Estamos na luta contra o assassinato de mulheres que aumenta desde o golpe de 2016. A cultura do ódio às mulheres, a prática do feminicídio criado pelo patriarcado nunca esteve tão ostensiva e extremista. A matança de mulheres é um verdadeiro genocídio que se soma ao genocídio negro e indígena, ao genocídio sanitário no contexto da pandemia que ceifam milhares de vidas sob o descaso do desgoverno. O primeiro semestre de 2020 foram mortas 648 mulheres brasileiras, a maioria negra vivendo em duríssima desigualdade social. Os matadores são homens que não admitem a autonomia, a igualdade e a liberdade das mulheres. São machistas, homens violentos que querem a redomesticação e o afastamento das mulheres da vida pública. São machistas que usam a violência física, psicológica, moral, sexual e patrimonial contra as mulheres e seus filhos até o extremo. É um ato de feminicídio. A escalada das ameaças, humilhações e ataques que culminam no feminicídio íntimo, aquele que acontece dentro de casa, se repete no feminicídio político que aniquila as mulheres, lideranças de esquerda, defensores de direitos humanos, bem como mulheres indígenas, negras, trans, que são alvo preferencial da atual necropolítica de aniquilação. A violência contra as mulheres é um problema estrutural da cultura machista, racista, homo-lesbo, transfóbica, que nega as mulheres do direito a uma vida livre e plena. Ideias e atitudes misóginas transformaram-se em comportamento aceito e legitimado pela sociedade, contaminando o executivo, o legislativo, o judiciário, capazes de sentenças sexistas, de ressuscitar arcaicos argumentos de legítima defesa da honra, da apassionalidade, como uma espécie de mérito para absorver criminosos. Isso confirma a negligência e a inoperança do Estado brasileiro no enfrentamento à violência contra as mulheres. O clima favorável ao extermínio, que dá aos homens licença para matar, é efeito desse Estado quem colui com forças religiosas ultra-reacionárias, vem destruindo direitos duramente conquistados pelas mulheres. O Estado feminicida vem impedindo a prevenção da violência contra as mulheres e meninas, deixando-as abandonadas à própria sorte. Entrega, entregues a abusadores, violentadores, que acabam por se converter em seus assassinos. medo de punição, de morte, alimentar-se num contexto de cultura de estupro e de assédio, impede mulheres de relatar agressões praticadas por atuais e ex-maridos, namorados, parentes. Com a má intenção de armar milicianos e apoiadores, o governo fascista, machista, tem facilitado a compra e o porte de armas de fogo. E munições em apoio à indústria neoliberal de armas. Dentro das casas, sob o signo da violência patriarcal, as mulheres correm o risco de um banho de sangue ainda maior. Em atos de destruição de política para as mulheres, o governo, e aqui eu quero, esse aqui é um manifesto nacional, mas eu quero trazer aqui o governador Zema, reduzir o orçamento para o desenvolvimento de ações de igualdade de gênero, executando apenas 50% previsto para 2020, o empobrecimento, a vulnerabilidade das mulheres, expõe ainda mais a política machista de morte. As que surgem, permanecem na resistência ao machismo e ao racismo, como Marielle Franco, está na linha de tiro dos assassinos, que continua impune. A ascensão de grupos neofascistas, de fundamentalistas religiosos, de latifundiários, de extrativistas, que propagam ideias de atitudes machistas, racistas, coloniais, e de subordinação e dominação das mulheres, precisa parar por aqui. Os setores democráticos da sociedade que se unem contra o fascismo, um alerta. é imprescindível que reconheça que as violências contra as mulheres são uma desafiadora questão a enfrentar. O que precisamos nesse momento é de programas consistentes de enfrentamento à cultura patriarcal, racista, que leva ao feminicídio. Do contrário, não haverá paz no Brasil. É evidente que o machismo e os ataques brutais e a matança de brasileiras arruinam a democracia. O Brasil que nós mulheres projetamos em nossa utopia social tem a esperança feminista, fruto da ética política feminista que defende o direito à vida. As vitórias e conquistas das nossas vizinhas latino-americanas nos inspiram. O direito ao aborto, a outras políticas de autonomia na Argentina, no Uruguai, nos dão força para seguirmos organizando a luta urbana, camponesa, nas bordas dos rios, em cada feira, em cada rua, beco, a cada fábrica, a cada escola. Nós caminhamos nos caminhos onde nos levantamos por vida e liberdade. É imprescindível a união coletiva para lutar por uma verdadeira reforma no sistema judiciário, nos órgãos de segurança pública, pela inclusão no âmbito escolar da temática dos direitos humanos, gênero e raça, na expectativa de se construir de vez as ideologias patriarcais, capitalistas e racistas que sustentam a violência contra nós, mulheres, em nome de uma noção arcaica de família. Aqui, em manifesto, as mulheres que escreveram coletivamente esse documento, defendemos a democracia popular, onde o parlamento e o sistema judiciário e executivo, assim como outras instâncias de poder e decisão, possam ser mobilizadas, atravessadas pelo legado feminista para conter o assassinato de mulheres. Por essa razão, em público e em nome daquelas que não estão mais entre nós, e aqui eu volto a dizer, Marielle Franco, pois foram assassinadas, nós dizemos, chega de feminicídio. Quero trazer também que a Lourenço, na luta, tem como objetivo o fim da violência promovida pela cultura feminicídia patriarcal, racista e capacitista. É memória da Marielle, de Elisa, de Eliane, de Angela, Margarida, Socorro, Marias, centenas milhares de mulheres que tombaram sob a sanha assassina do patriarcado, firmes na resistência, acolhendo todas as pessoas indignadas com a tragédia da violência contra as mulheres, como nós, nos juntamos para dizer aos homens embrutecidos e truculentos, para dizer aos assassinos impunes, nem pense nos matar, nem pense nos matar, quem mata uma mulher mata a humanidade. obrigada, presidenta, e eu quero só trazer à luz dessas palavras aqui e dizer que nós, fomos nós, mulheres negras, que colocamos nosso corpo à frente desse movimento. É importante esse recorte. Nós, mulheres negras, somos a maioria das mortas por feminicídio. Então, não esqueçamos disso, porque eles nos matam de forma sistemática e as medidas de enfrentamento precisam ter recorte de raça. Não dá para ser um assunto que fica de lado. Porque a pobreza que intensifica, que aumenta e que garante economia, sem autonomia econômica, a violência contra as mulheres vai aumentar. por isso, durante todo o nosso processo, aqui nessa comissão, nós colocamos como meta trabalhar para que as mulheres tivessem alternativa de renda. E hoje, nós enfrentamos ainda um outro problema grave, que é a falta de moradia. E quero deixar aqui a denúncia. Mais uma vez, o governo do Estado lava as mãos e coloca ocupações consolidadas que garantiam a segurança que esse Estado nega para nós desde a abolição da escravatura, que assinaram a Lei Aura e esqueceram de assinar a carteira de trabalho. A gente continua sendo perseguida pelo Estado. E a ocupação Cidade de Deus em Sete Lagoas, que tem data de desocupação de reintegração de posse nessa quinta-feira, também tem mulheres vítimas desse feminicídio político orquestrado por esse governador Zema e por esse prefeito que não reconhece o trabalho das mulheres. Obrigada, Presidenta, e desculpa se delonguei meu tempo. Obrigada, deputada Andréia de Jesus. Nós temos aqui todo o tempo necessário para tratar dessa temática, que é uma temática muito importante, prioritária para nós aqui da comissão e para tantas mulheres e para tantas pessoas que assinaram esse manifesto. Quero reafirmar aqui, foram 108 mil assinaturas até o momento e a gente aproveita também a oportunidade da audiência para convocar mais pessoas assinarem conosco o manifesto. Eu passo agora a palavra à deputada Leninha para as suas considerações. parece que nesse momento fui informada a deputada Leninha não se encontra conosco nesse momento. Então, nós vamos passar aqui a escuta dos nossos convidados, das nossas convidadas. Quero só comunicar aos que nos acompanham pelas redes sociais, vocês podem mandar os comentários, as questões via chat, nos comentários disponíveis nas redes. nós já estamos até recebendo uma série de intervenções aqui, estou recebendo no celular várias, algumas, peço assessoria de comunicação aqui da casa do plenário da audiência para observar. E tem algumas questões aqui que eu já quero até antecipar, pessoas perguntando sobre quais as medidas estão sendo tomadas efetivamente nesse momento de pandemia. E vale a pena a gente destacar aqui, deputada Andréa, alguns projetos que foram apresentados e votados durante a pandemia e que buscam melhorar as políticas públicas de enfrentamento às violências. Eu quero destacar aqui que a delegacia virtual foi um projeto apresentado aqui na Assembleia Legislativa, votado, hoje está vigorando, é lei no Estado e funcionando. assim como a lei também que define que os síndicos podem notificar, devem notificar em caso de suspeita de violência dentro dos condomínios. Isso também é uma iniciativa muito importante, foi também votada no ano passado aqui na Assembleia. E também a lei, que inclusive foi de um projeto de lei de minha autoria, que institui o Banco de Empregos para as Mulheres Vítimas de Violência Doméstica, que tem, por princípio, fortalecer essas mulheres, auxiliá-las nessa quebra do ciclo da violência, dando a elas oportunidades de emprego tão necessárias para a superação das mais diversas violências. Então, já respondendo aqui alguns dos questionamentos que nos apareceram. Para iniciar as nossas escutas, eu quero convidar o senhor Marco Aurélio Alves Silva pai de Lorenza Maria Silva de Pinho para o seu pronunciamento. O senhor Marco Aurélio, fique à vontade. Nós estabelecemos o tempo médio de cinco minutos para as intervenções. O senhor pode ficar à vontade. O senhor Marco Aurélio, precisamos conectar o seu microfone. A equipe aqui consegue conectar, breve? Só aguardar o senhor Marco Aurélio conectar o microfone. O senhor Marco Aurélio, o senhor Marco Aurélio, já vai conectar. Muito obrigada, Marco Aurélio, seja muito bem-vindo. Desculpe, mas eu não tenho essa intimidade com esses equipamentos eletrônicos. Desculpe o transtorno. Senhoras e senhores, eu sou pai da Lourenza Maria Santos de Pinho, que foi assassinada no dia dois de abril, segundo o Ministério Público, pelo seu marido, que é um promotor de justiça do Estado de Minas Gerais. Já acho isso muito estranho, porque promotor é quem promove justiça e quem mata não pode ser promotor. Eu estou extremamente abalado, eu só tinha duas filhas. Essas filhas são gêmeas, univitelinas, e eu perdi a minha metade. De uma maneira bruta, de uma maneira torpe, ela foi dopada, ela foi embebedada, ela foi drogada, e depois disso, ela foi esganada por esse senhor. Eu gostaria de, ao mesmo tempo, agradecer ao departamento DHPP de Belo Horizonte, e nome do doutor Alexandre, doutora Michele, pela presteza ao entender o problema e começar as devidas providências. Em nome do Ministério Público e em nome do doutor Jarbas, eu queria agradecer a todos os membros do Ministério Público que, rapidamente, percebendo a brutalidade que aconteceu com a minha filha, intervieram e aí vieram solicitar a prisão provisória do doutor André, que posteriormente virou em prisão preventiva, me perdoem desse monstro que matou a minha filha. Essa menina foi colhida, essa jovem, para mim é uma menina, porque ela tinha 41 anos, foi colhida do auge da sua vida de uma maneira bruta. Essa menina tinha cinco filhos, um filho de dois, um de sete, um de dez, um de quinze, um dezessete. E ela foi tirada da companhia desses meninos. Eu acabei de passar os últimos quinze dias na casa da irmã gêmea, no Rio de Janeiro. E aí, eu percebi o que ela estava deixando de ter na vida aquela alegria dos 41 anos, aquela perspectiva de saúde, aquela perspectiva de uma vida ampla e plena de cuidar dos seus filhos. Isso me foi arrancado, arrancado violentamente. eu agora me entendo e eu vou falar principalmente, presidente, com a sua permissão, senhores, nós homens vivemos encolhidos dentro dessa impunidade que existe no Brasil. Homens são mais fortes, são mais fortes para quê? São mais fortes para proteger. Nós temos que acabar com essa violência. feminicídio mas essa violência, o feminicídio só acontece nas baixas classes? Não, feminicídio acontece em todas as classes. Esse moço era promotor de justiça. Independente da classe, essa violência está enorme nesse país. São quatro a cinco mortes por semana e nós, inclusive eu, mantinha-me calado. Senhora Presidente, não vou me manter mais não. Enquanto durar a minha vida, eu vou me dedicar a essa causa. Eu vejo que só tem senhoras nos assistindo aqui diretamente. Nós, homens, precisamos participar disso. Nós geramos filhos e geramos filhas. filhas. Nós temos que ser responsáveis pela segurança das nossas filhas. Isso é muito importante para que nós venhamos fazer isso o mais breve possível, senhora Presidente. Temos que acabar com essa barbaridade. Esse feminicídio não é mais suportável por ninguém. A senhora me perdoe a emoção, mas eu estou desde o dia 2 extremamente emocionado. Desculpe. A minha desculpa, senhora Presidente, eu agradeço ao senhor essa oportunidade de poder desabafar e pedir justiça por Lorenza, por Lorenza, por Maria, por Joana. Desculpa por todas as mulheres atacadas. a nossa desculpa. Muito obrigado, senhora Presidente. Senhor Marco Aurélio, primeiramente, toda a nossa solidariedade. Nós acompanhamos de perto os noticiários, inúmeras matérias e reportagens em relação à situação da sua filha, mas ouvi-lo aqui nessa audiência é algo muito forte. Eu não consegui até fazer um registro aqui das nossas participantes e mesmo mulheres que há muitos anos, que há mais de décadas, quase que a vida toda de suas trajetórias acadêmicas estuda essa situação. São mulheres que se sensibilizam e que sabem que essa luta é uma luta que precisa ser feita conjuntamente. A manifestação que o senhor faz da importância da inclusão dos homens nesse debate, nós também concordamos com o senhor, porque nós só vamos superar essa cultura machista, essa cultura da violência, essa cultura da naturalização da violência contra as mulheres com os homens também conscientes de que as mais diversas violências, seja ela física, moral, psicológica, patrimonial, elas são violências, são crimes, não podem, não devem ser cometidas e se forem, devem ser punidas, seja para as maiores classes, seja também para as menores. Então, senhor Marco Aurélio, nós que agradecemos a sua presença, nós acolhemos o senhor nesse movimento conosco, de fato, será muito importante, lamentavelmente, diante de uma situação muito dura, muito dramática para todos nós, especialmente para o senhor, para toda a sua família e para os filhos. Lorenzo, a gente é um exemplo de como a vida é dura, de como nós precisamos lutar contra o feminicídio, uma família dilacerada, pais, irmãos, filhos, uma vida interrompida no auge da sua trajetória. Então, senhor Marco Aurélio, pode contar conosco, contar com a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, contar com a Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher, contar com o nosso gabinete, com as demais senhoras deputadas e deputados aqui da Casa, com todos os movimentos que fazem essa caminhada em busca da vida, da vida das nossas mulheres. Muito obrigada pela sua presença e nós vamos atentamente acolher aqui a sua manifestação, até anotei, enquanto durar a minha vida, farei essa luta, conte conosco. Quero convidar agora para o seu pronunciamento à deputada Beatriz Serqueira, que também é coautora desse requerimento e que nos acompanha de forma remota. Deputada Ana Paula, nossa presidenta de comissão, me permitam fazer um cumprimento coletivo a todas e todos que estão aqui, nosso convidado, nossas convidadas, nós fomos lançados a um desafio de trazermos esse basta ao feminicídio como uma pauta central no parlamento mineiro. Nos reunimos em atividades remotas, participamos dos lançamentos e aqui estamos cumprindo, Marlise, quero deixar um abraço especial a você, porque você é uma grande inspiração para esse trabalho e esse desafio e estamos agora cumprindo essa tarefa de trazer para uma agenda permanente no parlamento essa nossa luta, esse nosso grito, esse nosso levante contra o feminicídio. Então, contem com o nosso trabalho parlamentar, contem com a nossa atuação coletiva enquanto mulheres do bloco democracia e luta para que nós façamos esse processo permanente da luta, do levante, do grito, da denúncia na Assembleia Legislativa. Parlamentos são espaços de poder e, portanto, nós precisamos disputar a representatividade de tudo aquilo que nos é importante. Então, esse é o nosso compromisso e ao fazê-lo desejar boa continuidade de audiência pública para todas nós. E quero, deputada, nossa presidenta Ana Paula, sugerir a todos que estão nos acompanhando pelos canais da TV Assembleia que esse processo seja feito também nas câmaras municipais. Acho que se nós conseguirmos fazer uma grande rede com as nossas câmaras municipais, as nossas vereadoras, sé que elas vivem muitas violências políticas de gênero cotidianamente, então nós precisamos nos encontrar mais, nos reunir mais e esse desafio de potencializarmos esse nosso levante nas nossas câmaras municipais. Acho que fica a sugestão para que nós possamos fazê-los também através e articulado pela nossa presidenta da comissão, a deputada Ana Paula Siqueira. Um forte abraço a todos que nos acompanham e sigo aqui acompanhando a nossa audiência. Obrigada, deputada Beatriz Serqueira. É importante salientar que vamos sim trabalhar nessa perspectiva de interiorizar, de fortalecer esse debate nas diversas câmaras municipais e lembrando que essa é uma luta que não tem partido, o nosso partido aqui é a vida das nossas mulheres, então é uma luta que precisa sim ser feita por todos, independente das suas posições partidárias. Vou convidar agora para a sua apresentação, sua explanação, a professora Marlise Matos Almeida, que tão carinhosamente me convidou, Marlise, para participar desse movimento do Levante Feminista contra o Feminicídio e que é uma das pessoas que motiva, que consegue articular e que desenvolve profundos estudos nessa temática. Então, professora Marlise, com a senhora a palavra. Obrigada, deputada Ana Paula, em nome de quem eu saúdo essa importante iniciativa da Assembleia Legislativa de Minas Gerais em convergência com o nosso Levante Feminista contra o Feminicídio, de convocar uma audiência pública para que a gente possa fazer, ou pelo menos dar continuidade, um processo de debate sobre um tema de tamanho e importância. Essa matança das mulheres brasileiras, das mulheres mineiras precisa parar, gente. A gente não pode compactuar, se omitir, silenciar com a gravidade da situação que nós estamos vivendo. Eu vou deixar você, vou tentar ser o mais breve que eu conseguir, vou até botar o meu cronômetro aqui para ver se eu sigo aí. Pode passar, eu vou, eu quero apresentar alguns dados, sabe? Eu acho que é importante que a gente possa ter a visão, né, do que é o feminicídio no Estado de Minas e no Brasil. Pode passar, por gentileza, quem estiver aí operando. Bom, o que é o feminicídio? a gente já falou aqui, né, eu vou passar muito rapidamente por isso, mas o feminicídio é essa expressão, né, das diversas formas de violência na sua forma mais letal, né, que é a forma do assassinato, né, da morte da mulher e com frequência de modo, como a gente já mencionou e vocês viram aí nos casos também, né, expostos de maneira, né, com requintes de crueldade. pode passar, eu vou voltar às diretrizes e ao código penal mais adiante, mas pode passar por gentileza, porque eu quero ser mais rápida. Tá, quais são as condições? Só interrompendo um pouquinho, pode usar com tranquilidade, é muito importante o aproveitamento pleno dessa nossa audiência, tá, então, pode fazer no tempo que necessário para a sua explanação. Obrigada, deputada, eu agradeço, mas eu não quero ocupar por demais o tempo para a lei das demais convidadas, não. Bom, esse material aqui, né, todo ele se encontra nas diretrizes nacionais do feminicídio publicadas em 2016 pela Secretaria de Política para Mulheres, né, afinada a secretaria e a ONU Mulheres, né, então, quais são as condições estruturais das mortes violentas, né, de mulheres por razões de gênero, nós já falamos aqui da ordem patriarcal, da violência sexista, do fato dessas mortes serem evitáveis, né, elas não são inevitáveis e de que se trata de um fenômeno enraizadamente social e cultural, pode passar, por gentileza. Pessoa, então, nomear o feminicídio, com certeza, gente, é um passo fundamental para que a gente possa quebrar essa invisibilidade, como a gente também já falou aqui, essa naturalização que envolve, né, a violência de forma generalizada e a violência específica contra as mulheres também. Então, é importante que a gente denuncie, e é isso que essa audiência hoje aqui quer fazer, né, criar o tipo penal do feminicídio, né, foi uma estratégia adotada, né, no ano de 2015, pode passar, por gentileza, para o próximo, porque eu quero mostrar os dados da América Latina, né, esses são os tipos, né, são as tipificações de feminicídio apresentadas pelas diretrizes, então, a gente tem feminicídio íntimo, não íntimo, infantil, o familiar, o por conexão, o feminicídio sexual sistêmico, pode passar mais um, por favor, ou por prostituição, né, ou, né, de mulheres em ocupações estigmatizadas, né, ou por tráfico de mulheres, ou por contrabando, né, tráfico de pessoas, o tráfico transfóbico, lesbo, bifóbico, o feminicídio racista, e também a mutilação, por mutilação genital feminina. Então, vocês estão vendo que não é uma, não é algo pequeno, né, assim, nós estamos falando de um conjunto muito amplo, né, de formas de assassinar as mulheres, né, com diferentes nuances, contextos, né, e experiências. Pode passar? Essa frase é da Marixa Sabiani, né, que é do TJ aqui de Minas, ela diz o seguinte, a subjegação máxima da mulher por meio de seu extermínio tem raízes históricas na desigualdade de gênero e sempre foi invisibilizada e por consequência tolerada pela sociedade. a mulher sempre foi traçada como uma coisa que o homem poderia usar, gozar e dispor, tá? Então, pode passar por gentileza. Então, essas são as razões, né, que geram a prática das mortes violentas contra as mulheres. O sentimento de posse, né, de propriedade que o homem, né, em geral, nesse sistema, né, nessa forma de dominação sistemicamente patriarcal tem, né, como proprietário sobre os corpos das mulheres. Então, controle sobre seus corpos, sobre seus desejos, sobre a sua independência, a sua autonomia. E isso também, né, o feminicídio é uma forma de limitar a expansão, a emancipação econômica, profissional, social, intelectual das mulheres, né, é a forma como a gente sabe, né, infelizmente, de objetificar, de tratar os corpos femininos, as mulheres, como objetos, né, dos quais o seu arbítrio pode dispor. E expressa, por certo, né, por evidente, uma manifestação de desprezo pela mulher e pelo feminino. Pode passar, por gentileza. Então, né, citando aí essas diretrizes mais uma vez, trata-se de uma estratégia política para nomear e qualificar essas mortes como um problema social. E eu diria também, como cientista política, um problema político, resultante da desigualdade estrutural entre homens e mulheres e rejeitando o seu tratamento como eventos isolados ou como crimes passionais, né, eventuais, inscritos na vida privada dos casais ou apenas provocados por comportamentos patológicos. É que eu quero insistir nesse ponto. Quando a gente fala de feminicídio, a gente não está falando de um evento casual, né, contingente, a gente está falando de uma lógica sistêmica, estrutural, enraizada nas sociedades patriarcais como é a sociedade brasileira. Então, não é um evento isolado, não é um caso. Eu vou mostrar os dados e vocês vão ter clareza disso mais adiante. Pode passar. Como que morrem as mulheres? As mulheres morrem, infelizmente, quase sempre, pela mão, né, e pelo arbítrio, a força e a violência dos próprios parceiros ou ex-parceiros, né, ou por familiares, ou por pessoas conhecidas, né. E aí, a gente está falando também que o feminicídio, ele é o ponto de chegada de um enorme, né, perverso ciclo de violência contra a mulher antes da facada, né, do tiro mortal, né, do esmurrar até a morte. A gente tem o estupro, a gente tem a violência psicológica, a gente tem a degradação, né, a privação de liberdade dessas mulheres, né, quase sempre todas essas formas precedentes que estão contidas no ciclo da violência contra as mulheres, frequentemente também são experimentadas em silêncio com uma parcela muito significativa das mulheres, muitas se sentem sem autoestima suficiente para denunciar, né, se sentem cerceadas, acuadas, intimidadas pela violência, né, portanto, e as pessoas ao lado no seu entorno com frequência também são omissas e coliventes. E é assim que se fecha um curto-circuito que deixa as mulheres absolutamente em risco e vulneráveis a sofrerem, né, uma violência terminativa final como essa que é o feminicídio. Pode passar, por gentileza. O que dizem os dados e eu já estou indo, né, para eles porque é o que me motiva mais a estar hoje aqui, né, para além de escutar todas as, né, palestrantes, as convidadas que estão aqui, as deputadas, né, pode passar, por gentileza. Eu vou começar com 2015, né, em 2015 o Brasil tinha uma taxa de feminicídio, né, e aí é importante a gente trabalhar com as taxas, né, porque elas são ponderadas pela população, quando a gente trabalha com estatísticas que são comparadas, sobretudo comparadas internacionais, a gente tem que ponderar pelo tamanho da população, né, o número absoluto ele às vezes, né, não reflete a realidade. Então, se você tem um país com muitas mulheres ou menos mulheres, isso impacta, né, no cálculo, né, dessas estatísticas. Então, a gente trabalha normalmente com a taxa, né, por 100 mil habitantes, por 100 mil mulheres aqui no caso. O Brasil tinha, em 2015, a quinta maior taxa de feminicídios do mundo, tá, e essa taxa de feminicídios em 2015 vinha crescendo de maneira exponencial para as mulheres negras e caindo de forma ainda tímida para as mulheres brancas, tá. Foi esses dados, pode passar por gentileza, que levaram o Brasil, né, a partir daí, a gente tem dados de 2017 mostrando que o Brasil concentrava na América Latina 40% dos casos de feminicídio na região, tá. Quase sempre, né, a cada uma hora e meia, né, uma mulher morrendo por causas violentas, né, então foram, né, nesse ano, apenas de 2007, em 23 países, né, o Brasil assassinou 2.795 mulheres, né, por motivos, né, de dominação patriarcal, de dominação de gênero, tá, e apenas, né, a gente sabe aí que existe, né, muitas dificuldades no estabelecimento das normativas, nas diretrizes para nomear esses assassinatos como de fato feminicídios. Pode passar. Foi aí que entra a preocupação, então aqui é um gráfico, né, só para mostrar a excepcionalidade do caso brasileiro nos anos de 16, 15, 16, 17, né, para ver que de fato havia, né, uma necessidade de se tomar uma definição e uma posição. Foi o que aconteceu com a lei de feminicídio, no dia, né, que é a lei de número 13, 104, né, de 2015, que alterou o Código Penal Brasileiro e estabeleceu o feminicídio como uma circunstância qualificadora para o crime de homicídio, né, e inclusive, para quem está acompanhando esse tema como eu frequentemente o faço, agora, no dia 12 de maio, por um PL da deputada Rose Modesto, foi aprovado na Câmara de Deputados e encaminhado para o Senado o aumento da pena mínima de 12 para 15 anos, né, e a de reclusão ficaria, então, entre 15 e 30 anos, ou seja, o que nós estamos observando é um punitivismo penal, né, e o incremento da penalização e da criminalização como se isso fosse resolver o problema dos feminicídios e não vai resolver o problema dos feminicídios, né, o aumento das penas é só aumentar o tamanho do Estado Punitivista, do Estado Penal, que é o que nós estamos experimentando hoje nesse país. Pode passar, por gentileza. Então, os números assustam, só para a gente ter uma ideia, ainda nesse período, entre 2015 e 2017, o Conselho Nacional do Ministério Público fez um levantamento sobre essa tipificação do feminicídio observando os inquéritos policiais, né, e no Brasil, e concluiu que a cada três horas, né, se apurava um possível caso de feminicídio no país. 5.611 inquéritos abertos, divididos em denúncias feitas tanto pelo MP, né, investigações em processo, apurações já arquivadas e ocorrências desclassificadas na esfera do feminicídio. Então, isso nos leva, né, a entender que as delegacias no país abriam oito inquéritos sobre esse tema, né, e que desses 234 a cada mês e uma média de 2.806 nesses dois anos. Então, portanto, existe um, a justiça penal criminal brasileira está funcionando em alguma medida porque estão sendo procedidos, né, os casos de feminicídio, mas ainda temos problemas, né, e precisamos falar deles e colocar o dedo nessa ferida, né, então, pode passar por gentileza, já falei da lei de 2015, Minas Gerais ocupava, né, essa pesquisa do Conselho Nacional do Ministério Público segundo lugar, né, é, claro, sendo superado aí por São Paulo, né, diante da magnitude da escala, né, dos problemas e, né, da criminalidade também no estado de São Paulo. Pode passar, por gentileza. Agora, eu quero mostrar pra gente ir terminando, pode passar, já falei disso, não vou voltar, pode passar também. Depois, esse material vai ficar aqui à disposição de vocês, tá, gente, quem quiser buscar essas informações, elas ficarão disponíveis. Pode passar, por gentileza. Eu quero mostrar aqui a situação específica, né, do Brasil e de Minas Gerais, né, no Brasil, como vocês estão vendo aí a linha verde, existe uma tendência, na verdade, o que a gente pode afirmar do ponto de vista estatístico, é que nós estamos numa estabilização em um nível absurdo de violência, tá, há uma tendência de estabilização, os números estão variando muito pouco, de um ano pra outro, né, com uma leve tendência de queda no Brasil, né, desculpa, de subida no Brasil e de queda em Minas Gerais, tá, mas quando vocês olham um número estrito, né, os números absolutos, vocês estão vendo que a variação vai ser muito pequena. Pode passar pro próximo, por gentileza. aqui a situação relativa de Minas Gerais em relação aos demais estados da região sudeste, né, então a gente tem aí o Espírito Santo, Rio de Janeiro e também São Paulo, né, no Espírito Santo sem dúvida nenhuma numa situação, né, até por ser essa primeira linha verde aí mais delicada, né, mais grave do que Minas Gerais, mas em segundo lugar estamos nós, né, o estado de Minas Gerais. Pode passar, por gentileza. Então, a taxa, né, segundo, aqui eu já vou entrar nos dados dos sistemas de informação de mortalidade do Ministério da Saúde, tá, nós temos duas fontes de dados muito confiáveis com as quais a gente pode trabalhar para olhar o fenômeno dos assassinatos de mulheres. Uma é quase canônica, a gente trabalha com os registros, né, de ocorrência, como os da Sejusp, né, que a partir de uma política de transparência, de dados abertos, publica, né, mês a mês os casos no site da Sejusp. Então, eu vou mostrar para vocês esses dados. Mas, é importante comparar esses dados com aquilo que está sendo informado de assassinatos de mulheres ocorridos pelo Ministério da Saúde também, pelo sistema de mortalidade, né, de informações de mortalidade do Brasil, né, orindo aí da fonte do Ministério da Saúde. Como vocês podem ver, né, de fato, Minas Gerais relativamente, né, na comparação com os demais estados do país, não está na pior condição, pelo contrário, ele está tendo uma variação positiva na sua taxa de homicídio, né, mas eu vou levantar aqui algumas perguntas para a gente pensar juntas em relação a isso também. Pode passar para a próxima. Então, eu usei, olhei esses dados do Sejuspe, né, e comparei esses dados, aliás, vai aqui um agradecimento, né, a essa importante política de transparência da informação, não é só um direito de cidadania, né, a gente tem uma lei de acesso à informação, mas é também uma forma, né, de promover o que nós estamos fazendo aqui, que é o monitoramento, né, dessa situação dos crimes violentos, né, crimes contra a vida, então, existe, né, esse trabalho de maneira muito qualificada já sendo feita no estado de Minas Gerais, o que não é curriqueiro e nem é comum em todos os estados, né, da federação, tá, então, quero aqui deixar um agradecimento, né, e louvar essa iniciativa. Pode passar, por gentileza. a questão, a questão, a questão, a série histórica, né, do total feminicídios tentados e consumados publicadas pela SEJUSP, né, então, quando a gente olha para esses dados, gente, a gente está vendo, né, que nós temos um total em 2018 de 441, né, vou somar tentados e consumados, tá, depois eu vou separar só os homicídios, feminicídios consumados, tá, então, em 2018, 441 casos, né, daria 1,2 casos por dia em Minas Gerais, em 2019, 380 casos, daria 1,04 casos por dia em Minas Gerais, em 2020, 353 casos, daria 0,97 casos por dia, e se a gente levar em conta que 2021 foram 119 dias, né, de janeirar abril, a gente teve 0,90, então, nesses quatro anos que os dados estão aqui, né, disponibilizados pela Sejusp, a gente saiu de uma taxa, né, de um percentual de 1,2 feminicídios no dia para 0,9, né, isso é nada do ponto de vista estatístico, isso é evidente uma estabilização no alto de crimes de feminicídio, claro que cada vida importa, eu acho super importante quando o deputado Ana Paula menciona isso, nós não estamos falando de números, gente, nós estamos falando, se a gente deixou de matar 10 mulheres, 2 mulheres, 1 mulher, isso é absolutamente importante, né, importante para todas nós, né, quero voltar e insistir nesse ponto aqui, pode passar, por gentileza, pode passar, essa é a mesma coisa no outro desenho, ok, então nós temos para 2020, né, e 2021, essas informações da Sejusp, que eu acho super importantes, né, e para o sistema de informação de mortalidade, nós temos um problema, o Ministério da Saúde parou de publicar e atualizar os dados de mortalidade no Brasil, a gente só consegue achar dados para 2017 e 2018, 19 e 20, a gente, é, desculpa, é, pode passar, eu acho que é 19 e 20 que a gente não tem os dados, é, não, 19 a gente tem, é, só a partir de 2018 e 19 que a gente pode comparar com os dados da Sejusp, tá, então só para a gente ter uma ideia qual é a magnitude do fenômeno, né, das mortes de mulheres no Brasil, é, se compararmos com os homens, é evidente que os homens morrem muito mais do que as mulheres, né, o patriarcado também é homicida, né, o patriarcado ele é fundado numa masculinidade bélica, né, viril, violenta, isso se expressa nas taxas de homicídio, né, masculinas, então, em 2019, foram assassinadas, segundo o sistema de informações de mortalidade no Brasil, né, 3.597 mulheres e 38.426 homens, em 2018, 4.402 mulheres e 49.275 homens, isso perfaz aí, né, um percentual de algo em torno de 8, 8,5% do total dos assassinatos no Brasil são assassinatos de mulheres, então, a gente não está falando, né, existem situações de violência letal graves como essas, né, dos assassinatos dos homens também, é preciso levar isso também em consideração, pode passar, por gentileza, aqui é só para a gente ter uma ideia, estamos falando aí para também para o interior de Minas Gerais, essas são as principais cidades, né, que, onde os casos mais convergem no estado de Minas Gerais, e aí, insisto, aqui são dados do sistema de informação de mortalidade do Ministério da Saúde, e aqui é todos os casos de assassinatos de mulheres, eu vou mostrar para vocês que essa estatística do SIM é diferente da estatística do SEJUSP, da SEJUSP, eu vou tentar perguntar, inclusive, né, para quem, né, pode nos dar essa informação, mais esclarecimento de por que que essa diferença está sendo tão grande, né, mas de 2019, BH e 2018, BH concentra a maioria dos casos, né, por ser a capital, mas também nos justifica que seja sempre, e Betim Contagem vem em segundo lugar, depois, a gente, Juiz de Fora, muda de lugar com o governador Valadares, mas essas são, né, Betim Contagem, Valadares, Uberlândia, Ribeirão das Neves, Juiz de Fora, são as cidades top ranking de assassinatos de mulheres no estado de Minas Gerais. Pode passar, por gentileza, que eu já estou terminando, prometo, é, aqui é um comparável, eu vou terminar, nessa comparação, tá, entre os 284 casos de assassinatos de mulheres segundo o sistema de informação de mortalidade, em 2019, 144 foram classificados como feminicídios pela Sejusp, e a gente tem 140 assassinatos de mulheres não classificados como feminicídios, em 2018, 3133 assassinatos de mulheres e 157 casos classificados como feminicídio, tá, a distância entre essas duas cifras é muito grande, é muito grande, tá, é claro que os assassinatos de mulheres envolvem outras circunstâncias que não necessariamente são por razão de gênero, tá, mas eu como pesquisadora dessa área, acho que a diferença de quase 50% é muito grande, tá, e quase sempre, como a gente mencionou, é importante mencionar e reiterar isso, 70, cerca de 69, 70% dessas mortes de mulheres negras, tá, pode passar, é o último, eu prometo slide, e aí, eu fico perguntando mesmo assim, primeiro, por que que o Ministério da Saúde parou de colocar dados disponíveis, né, no controle, eu acho que essa é uma informação que essa, essa, né, essa audiência deveria promover, porque os dados são importantes pra gente monitorar, né, os casos que estão acontecendo e fazer isso que eu tentei fazer aqui muito rapidamente hoje, de avaliar, né, de fato, o que está acontecendo, né, na comparação entre os dados da Segurança Pública e da Saúde, mas eu, ao fim, foi pactuado, eu termino com essa pergunta, as diretrizes nacionais contra o feminicídio pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais em 2018, e a nossa expectativa, por certo, ao haver essa pactuação, era que esses números fossem mais transparentes, que a gente conseguisse ver mais os casos de feminicídio, porque eles, historicamente, estão fora, né, do treinamento, da capacitação, do entendimento, das forças de segurança, dos servidores, né, do sistema de justiça. Eu sei que o Tribunal de Justiça fez formação e capacitação sobre violência contra as mulheres, sobre as diretrizes, eu mesma participei de uma delas, mas eu não, eu gostaria de entender melhor, e é uma pergunta que eu estou fazendo, né, como que 50% dos casos de assassinato de mulheres, uma imensa maioria deles ocorridos no domicílio, estão desclassificados como feminicídio, isso é algo que me inquieta, né, eu preciso, sabendo que a gente tá, né, pactuou uma orientação normativa para os casos com a ONU Mulheres e com a Secretaria de Política para Mulheres em 2018, que possivelmente poderia levar ao aumento dessas estatísticas, né, já que você tem mais atenção, você tem mais cuidado, você forma melhor os profissionais, né, da justiça criminal para que eles possam, os policiais, na delegacia, na militar, né, em todas as instâncias para poder tramitar de melhor forma, da melhor, né, menos invisível forma os casos de violência contra a mulher. Então, eu realmente gostaria de saber, né, se não é verdade que Minas tá caindo, né, Minas tá estabilizado muito nível, muito alto, tá caindo, não é significativo essa queda que a gente tem, então a gente precisa dar atenção mesmo para essas informações, era isso, eu quero agradecer muito e desejar aí uma ótima conversa para todas nós. Obrigada, gente. Desculpa aí tomar muito tempo. Professora Marlise, obrigada pela profunda explanação que a senhora trouxe, fruto aí de muito estudo, muita dedicação e essa questão, até anotei aqui que nós queremos ao final da audiência também ter a resposta, né, como que esses 50% dos casos não estão classificados como feminicídio, a gente precisa ter dados claros, nós precisamos ter muita certeza dos dados que nós temos à mão para trabalhar, porque é sobre os dados que nós trabalhamos as melhorias das políticas públicas, né, então nós não podemos ter dúvida também dos dados que nos fundamentam. E aí, professora, eu gostaria só de fazer aqui também uma complementação e dizer da importância dos programas, das campanhas e das ações preventivas contra a violência doméstica, doméstica, porque o feminicídio, ele, via de regra, é o desfecho, né, dessa situação como um todo, desse ciclo de violência que as mulheres passam. E os programas de prevenção, eles são importantíssimos, porque eles são educativos, porque eles custam mais barato para o governo e garantem as vidas, né. E eu quero destacar que no ano passado, nós tivemos alguns debates e alguns diálogos aqui com o governo do Estado de Minas, porque um dos programas que estavam sendo cortados e que sofreram cortes, não foram tão profundos quanto apresentado e desejado pelo governo estadual, que foram cortes nos programas de mediação de conflito, que estão, inclusive, instalados nas regiões mais periféricas, nas regiões com maiores índices de violência, nos aglomerados e nos rincões de Minas Gerais. Então, eu quero só reafirmar, registrar aqui que nós trabalhamos na perspectiva da manutenção desses programas que são políticas preventivas e que podem também contribuir com a diminuição dessa violência. E como nós temos aqui representantes da Secretaria de Segurança Pública, eu queria registrar aqui também a minha preocupação com esses programas e queria, inclusive, saber em que pé anda no ano de 2021 os programas de mediação de conflitos e programas da política de prevenção de violência do governo do Estado de Minas Gerais. Vou passar agora a palavra para a Elisabeth Maria Fleury Teixeira, que é pesquisadora da Fiocruz e também integrante do Quem Ama, Não Mata. Boa tarde, Elisabeth. Microfone, por favor. Boa tarde a todas, boa tarde para a querida professora Marlise Matos que me antecedeu e que nos traz dados sobre Minas Gerais. Há uma apresentação que eu preparei, evidentemente não vou apresentar toda porque são muitos detalhes. Eu estou na Fundação Oswaldo Cruz desde 1987, é espantoso, mas é verdade, e fiz ali dentro uma transição e esses resultados atuais são os resultados da minha última pesquisa sobre o tema da violência. Alô? Fizemos antes... Não se preocupe, Elisabeth, pode seguir. Então, essa pesquisa eu acabo de analisar esses dados, eu passei um ano e quase um ano e meio fazendo análise desses dados, é resultado da minha tese de doutorado, não é? Então, eu vou apresentar um extrato para vocês, pode passar, por favor? Eu vou trabalhar, então, aqui não vou citar mais esses dados porque já citamos muito, dados gerais, 35% de mulheres no mundo inteiro, pode passar esse, viveram situações de violência, eu aqui estou explicando que meu olhar sobre a questão dos homens se deve muito ao fato de encontrar pouca literatura a respeito disso, especialmente sobre como que os homens adquirem esses valores, essas crenças, toda essa cultura, não só da violência, mas a cultura do macho, do poderoso, a cultura do patriarca e tudo mais que ainda atravessa este século XXI assim espantosamente, né? Então, no meu estudo, eu tenho trabalhado para compreender como é que esses homens adquirem essas tendências, essas características e o que que uniria esses participantes da nossa pesquisa. Pode passar, por favor? Eu trabalhei com os grupos de reflexões de homens em Belo Horizonte e quero até fazer um registro, já que a gente falou aqui de corte de recursos do governo do Estado, o sistema de justiça também cortou recursos e aqui em Minas, em Belo Horizonte, especificamente capital, onde há o maior número de casos, não só de feminicídio, mas de violência em geral contra a mulher, há dois grupos, dois organismos que trabalham autorizados pelo sistema de justiça. Um é o Instituto Albão, que já foi premiado pela ONU três vezes, outro é o programa Dialogada Polícia Civil dirigido pela Maria Regina Salles Pimentel. E esses grupos, que eu saiba, continuam funcionando da Polícia Civil. O Instituto Albão foi inviabilizado pelo valor dos cortes que foram feitos para que fosse destinado a esse trabalho de homens violentos, mas que não chegaram a um nível de violência, como uma tentativa de feminicídio, por exemplo. São delitos de porte menos grave e que, por isso, foram brindados com um tipo de punição que são as penas alternativas, ou seja, frequentar grupos de reflexão. Pode passar, por favor. Eu passei 12 meses frequentando esses grupos no Instituto Albão para compreender melhor a questão e aí poder formular os meus questionários onde eu levantei os dados com esses homens com os quais eu trabalhei. E nós tivemos aqui em Minas Gerais 456 homens em Belo Horizonte frequentando os grupos de reflexão em 2019, que foi o período onde nós aplicamos os questionários. Os questionários foram respondidos por 30% desses homens. 331 frequentaram os grupos de reflexão do Instituto Albão e 125 os grupos de reflexão lá do programa Dialogar da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. As perguntas que os nossos teóricos nos levam a fazer em relação a essa construção de cultura masculina seria, da minha pesquisa, de que maneira esses movimentos de mudança que são enunciados por pesquisadores do Porte Connell e M.S. Smith, Walby, Pateman, até Bourdieu na hora de descrever e cegado, como que esses movimentos de mudança dos padrões de masculinidade captados por esses estudos internacionais estariam se reproduzindo e se expressando os costumes dos homens brasileiros. Nós quase não temos dados sobre quem são esses homens agressores, não é? E eu busquei esses homens dentro dos grupos de reflexão, fui generosamente autorizada pelos coordenadores desses organismos credenciados pelo sistema de justiça. Como que esses agentes, esses atores sociais constroem os seus argumentos para compreender e explicar os conflitos que eles viveram nas relações íntimas e de que forma eles consideram as reações que eles tomam na vida diária, na vida ordinária, na dinâmica de construção dos conflitos das suas relações íntimas. Pode passar, por favor. Que técnicas eu utilizei? Eu uni dois métodos, que é o método qualitativo, por exemplo, observação sociológica durante 12 meses nesses grupos de homens, grupos de reflexão, é o método qualitativo. Depois, aplicação do questionário e levantamento de dados seria o método quantitativo, onde eu, depois de assistir 12 meses de sessões, ou seja, 48 sessões, eu construí dois questionários sobre a infância e sobre a juventude desses 30% da amostra, homens que aceitaram participar dos nossos questionários, e aí isso resultou numa coleta de dados, e depois fizemos a análise dos dados. Pode passar, por favor. A hipótese que eu estou trabalhando é exatamente, a hipótese testada nesse trabalho de pesquisa partiu do pressuposto de que existe uma associação entre a existência de uma mudança que se processa na construção de masculinidades, subalternas e hegemônicas, como o Cônio propugnou, e a manutenção ou incrementa as taxas de violência masculina praticada contra as mulheres, a despeito de termos aprovado novas leis, políticas públicas, e conferindo o Estatuto de Cidadania das Mulheres das Várias Nações do Mundo Desenvolvido. Então, a Luz de Bandeira levanta isso, a UOLB explica a questão da construção da entrada das mulheres no mercado de trabalho, mas entram submetidas, subjugadas, a professora Aguiar explica a questão do patriarcado, e também tudo estaria conectado com os padrões de socialização primária e secundária aos quais esses homens autores de violência são submetidos na infância e juventude, que são construídos também atravessados pelos marcadores socioculturais, pertencimento de classe, raça, educação, etc. As perguntas, então, que derivam dessa minha hipótese são quais os significados que nos dias atuais se pode atribuir à violência praticada pelos homens contra as suas parceiras nas relações íntimas. Estariam essas práticas expressando um estado mental em face das mudanças ainda, não consolidadas e do abandono da sua tradição? Essas questões derivam da hipótese que formulamos que foi testada na pesquisa que apresentamos aqui. Passe, por favor. Pode passar? Então, quem são esses homens? 60% deles tem menos de 40 anos. E esses 60%, por sua vez, estão associados aos níveis de violência verbal, que é o mais alto nível que se encontrou, mais de 30%, que se encontrou nas práticas de violência cujos homens, cujos delitos que foram punidos pela Emenda Penha, por isso esses homens foram encontrados nesses grupos de reflexão. E 40% deles tem mais de 40 anos de idade, ou seja, a nossa amostra há um percentual maior do que 50% com uma idade menor do que 40 anos. Então, essas violências verbais e violência de ameaças são cometidas especialmente por homens mais jovens. Esses homens têm uma qualificação educacional muito alta? Não, não tem. Eles estão, a grande maioria deles, 43% está no ensino, tem, só tem o ensino fundamental, 39% no ensino médio. Ensino superior, só 18% alcançaram. Esses homens têm filhos com essas mulheres, 37% têm dois filhos, 35% de zero a um e 28% três filhos, ou seja, mesmo que estejam separados, como é o caso, aqui quando responderam a isso, você perguntou ao Estado Civil, 71% está sem companheira, está separado das relações. No entanto, eles continuam cultivando relações com as suas ex-companheiras. A cor deles, parda e negra, 52% é pardo, 13% é negro. Se você somar isso, dá 65% de pessoas de cor parda ou negra. Essa é a divisão. Há uma divisão, e esse é o tipo de marcador, por exemplo, que atravessa a cultura desses homens. de brancos que se autodeclaram brancos, estão 27%. Outros, 8%. Pode passar, por favor. Esse dado de zona rural, só 19% são da zona rural. 81% dos homens são da zona urbana, pode passar, 69% são de Belo Horizonte. Qual é a renda desses homens? São classes muito altas? Não, não são. Eu tenho um dado de que esses homens têm 33% apenas, tem uma verba, recebem mensalmente de mil a dois mil reais, que é em torno de um salário mínimo. Na época que nós colhemos esses dados, o salário mínimo era 998 reais. E 15%, que não é pouca coisa, menos de um salário mínimo. Quer dizer, se você soma 15 com 33, você tem 48%, ou seja, quase 50% dessa amostra recebe menos de um salário mínimo ou até dois salários únicos. Vamos passar. Renda familiar, eles responderam, foram poucas. Qual foi o tipo, com quem você teve o conflito? 41% com companheira, 44% com ex-companheira. Somando isso, você tem 85% entre companheira ou ex-companheira. Outros conflitos foram amigas, filhas, mães, com quem eles tiveram conflitos. Se o conflito é antigo, eles disseram que não, 69%. Esta é a interpretação que esses homens envolvidos na lei Mariana da Penha, eles são punidos pela Mariana da Penha, deram para o conflito. Isso não quer dizer que seja a interpretação que um cientista daria para isso. Por favor, pode passar. A situação envolveu, aqui que eu disse, violência verbal, atinge, esse dado está até menos, o rapaz, enfim, eu tinha que ter trocado o meu slide, eu não troquei, e na verdade são 37% que cometeram violência verbal, ameaças, ultrapassa os 13%, chega a quase 15%, e agora, o impressionante é que acima de 20%, 25% os homens consideram que a situação que eles viveram e que levou a punição é uma situação que foi um mal entendido. A situação que eles explicam, como eles explicam isso, quer dizer, eu acho assim, que é a próprio produto dessa cultura, o homem não considera, e eu acompanhei esses grupos de reflexão e vi, eles não consideram que as práticas deles são violentas, eles não são capazes, eles vivem imersos num mundo de violência e de disputa entre eles e com as outras pessoas, especialmente no universo familiar com as mulheres, com as suas companheiras, que eles não são capazes de reconhecer as práticas violentas que eles têm. A violência física também alcança um nível importante, houve medidas protetivas, são as medidas que a justiça tomou no caso que foi solicitado pelas mulheres, das delegacias de mulheres quando as denúncias aconteceram, ultrapassa 50%, não chega a 55%, mas ultrapassa 50%, isso é muito importante, eu ouvi já dizerem que quase não é aplicada a medida protetiva, mas é muito aplicada, é bastante, é um recurso utilizado da lei Maria da Penha, a prisão e fraglante foi 20%, não é pouca coisa isso, ou seja, isso indica também que está havendo uma capacidade de verbalização das mulheres, uma capacidade de denúncia, embora o Fórum Nacional de Segurança Pública nos mostre dados revelando que só 10% dos casos de violência chegam às delegacias, ok? Então nós estamos trabalhando com um acobertamento da situação real de 90%, 90% do resto nós não sabemos o que se passa. Pode passar, por favor? Os motivos, como é que eles explicam? Então essa explicação ela é muito interessante porque, por exemplo, incapacidade de comunicação alcança um patamar de 30%, falta de diálogo chega a quase 40%, ultrapassa muito, chega a uns 37%, o ciúme 35%. Quando a gente cruza o dado do ciúme com a formação religiosa que esses homens receberam na infância e na juventude, nós vimos que os homens que receberam mais formação religiosa estão associados com os homens que assumem que por ciúme é que a situação de conflito que ele teve e de violência acabou acontecendo, tá certo? Então, agora, a falta de diálogo, a falta de confiança e principalmente incapacidade de comunicação foram coisas que foram muito citadas também e lá na frente nós vamos ver. Pode passar, por favor? Como que eles reagem em situação de conflito? Eu fiquei muito impressionada porque esse dado nos mostra o quanto que eles têm uma visão positiva de si próprios. Afora os verdadeiramente sinceros que marcaram sobre o tipo pavio curto aqui embaixo e me chateio rápido que ultrapassou os 30, não, os 25%, chega a quase 30%, teve a coragem de marcar isso. Em geral, a autoimagem deles é muito positiva. Por exemplo, o que marcou com maior intensidade, aceito pelos homens, a explicação foi se o clima está tenso, conversar eu acho que ajuda. Então, que ao mesmo tempo bate com aqueles motivos que eles acabaram de sugerir que são a falta de diálogo e a incapacidade de comunicação. e ao mesmo tempo não sou do tipo que gosta de conversar, alcançou um índice até razoável para quem quer se proteger tanto na hora de uma entrevista, mais de 10%, chega a 13%. Se envolve erro meu, eu sou capaz de reconhecer, então são pessoas muito razoáveis, que não são muito violentas e quando a pessoa está errada, ela deve reconhecer isso, inclusive nós usando esse dado e vimos que as pessoas que têm um nível educacional mais alto são as que mais exigem que os outros reconheçam. pode passar, por favor? Obrigada. O álcool, eles todos, 40%, quase 45% assumem que usam o álcool só socialmente. Foi raro o caso de alguém que assumiu que tem problema de alcoolismo. Mas nesses grupos que eu frequentei durante 12 meses, eles em geral todos relatavam suas idas aos bares, botiquins, como que eles socializavam o tempo inteiro com outros homens e como que eles consumiam cerveja, álcool, fim de semana. Então, essa visão de que se usa pouco o uso social do álcool para eles é uma visão que a gente pode discutir. Com relação às armas, eles usam pouco, em relação à droga, também assumem pouco, muito raramente assumiam que havia qualquer problema com droga, que segundo os estudiosos da saúde, são fatores que desencadeiam muito, tanto álcool quanto droga, situações de violência. por favor, vamos passar. Podemos passar, por favor? Então, aqui detalhes de como que as crianças foram socializadas, esses homens, autores de violência, como eles foram socializados, pode passar. E o que impressiona é que a gente em geral tem uma imagem que esses homens vêm de lares desfeitos, destruídos, foram maltratados, mal cuidados, e a surpresa que a gente teve é que, quando eu fui apurar, havia um cuidado muito grande à vida deles, cotidiana, olha como que era. muito organizada. Mais de 70% deles assumem que havia um horário certo para almoçar, até lanche, 40 e poucos por cento, eles não vêm de famílias de alto recurso, a grande maioria deles não tem alta renda. Havia horário para o banho, ou seja, eles eram cuidados, tinham cuidado de higiene, direitinho, havia horário médio para o jantar, mais de 60% assumiram isso, pode passar, por favor. Então, me surpreendeu. As preocupações que a família tinha quando eles iam para a rua, quando eles iam para a escola, envolvia a preocupação com a questão da educação, principalmente com a questão da violência. Então, você vê que eles vêm de bairros também onde há um problema da violência, depois lá na juventude mais uma vez, quebrar a janela do vizinho, ser coisa de criança, briga de rua, e bater na irmã, são os valores que eles foram absorvendo de convivência familiar. Sair com o colega que os pais não autorizavam, não era uma referência boa, briga na escola, passa de 35%, tirar nota ruim na escola, chega quase a 30%, mata a aula com os colegas, passa de 30% da preocupação com os pais, pode passar, por favor. A gente vai ver depois esses mesmos temores, de certa forma, travestidos de questões mais juvenis lá na juventude desses homens autores de violência. Havia regras e castigos. Tapas do bumbum aqui, em termos de castigos, eles recebiam, era a eficácia, as famílias viam como mais eficaz era isso, mas também havia tapa no rosto, havia soco, havia pontapé, havia palmada na mão, que é conhecido o bolo, biliscão também, quase 30%, ficar sem TV, etc e tal, principalmente perder a mesada. Isso também surpreendeu, porque a gente não tem noção de que famílias de classe média baixa, famílias de trabalhadores dão mesadas, isso a gente, de fato, não tem como comprovar esse dado. Passa, por favor. Como era o ambiente entre crianças, se havia uma diferença de tratamento, mais de 25% deles, 27,5% assume que achou normal, que era o certo, ter uma divisão, uma diferença de tratamento e também essa frase foi repetida na juventude também. Na minha infância, meninas brincavam com meninas e meninos brincavam com meninos. É claro que há uma fase do desenvolvimento infantil em que isso é muito normal e depois isso vai se transformando. Pode passar, por favor. A expectativa que as famílias tinham em relação a eles, tem um conjunto de frases, mais de 20 e tantas frases, mas olha aqui, a preocupação com a educação no ambiente, no lar, era muito grande. Crianças, as meninas, devem falar com calma, sem gritar. também preocupação com a educação, meninos inteligentes devem tirar boas notas, garotos devem se dirigir aos pais de forma respeitosa, mesmo nas brigas, 20% assumem isso, educação se demonstra na hora da refeição com a família, mais de 25% assumem isso, não é? Enfim, pode passar? Pode passar, por favor? Impressões, quais são, que tipo de frase, de palavras que eles definiriam a infância deles? Vocês veem que são palavras muito positivas, amor, alegria, conforto, quando fala simplicidade e quando fala pobreza, em Minas Gerais há uma certa confusão entre esses dois termos, né? Então, eles tinham uma percepção da pobreza que ultrapassava os 17%, chegava a quase 20%, e a simplicidade de vida deles ultrapassava os 25%, aliás, os 20%. Havia tensão, havia tristeza, havia violência, chega a quase 15%, autoridade, normal, esperança, passa de 12%, e violência, nós já falando, chega a quase 15%, por favor, pode passar? Também outras palavras que eles lá levantaram, aceitação, relaxamento, abuso, foi um padrão bem baixo, desorganização, razoável, chega a quase 15%, nervosia, organização, muito controle, mas você vê que as taxas são muito baixas comparativamente com a primeira lâmina que nós exibimos. Por favor, passe para mim. Agora vem a juventude. Professora, é só para a gente poder organizar aqui, pedir mais dois minutinhos para a gente poder concluir. Então, eu acho que eu vou passar e vou jogar nas conclusões. Passa bastante para mim aí, agora, fazendo favor. O que me parece, volta, volta, volta um aqui para mim, volta dois. Quando os homens, volta mais uma lâmina, por favor, quero mostrar isso. A iniciação sexual deles, quando eu identifico o padrão de dupla moral, né? As mulheres, ninguém fala nisso, as mulheres tinham que ser virgens, depois vocês vão ver isso, mais de 31% diz que é totalmente favorável à virgindade e eles têm iniciação sexual 51% antes dos 15 anos de idade. A gente fica bem surpresa que, aliás, desculpe, entre os 15 e os 17 e 10 a 14 anos, 34%. Pode passar, por favor? Aí a gente pergunta, o que pensa dos homens e mulheres terem os mesmos direitos? Totalmente favorável, mais de 60%. Acredita que as jovens na sua época deviam ter menos mais liberdade? Mais de, quase 50%. Pode passar, por favor? Aqui, as preocupações da família quando o assunto era amor. Escolher uma moça direita. O que que está envolvido nesse escolher uma moça direita? Escolher uma moça que não tivesse experiência sexual. Isso fica implícito nas conversas que a gente teve com relação a esse assunto. Pode passar, por favor? Então, eu já falei sobre isso, pode passar, motivações para o conflito. Uma forte rejeição foi sinalizada nas escolhas dos respondentes com relação à questão de se a falta de emprego, que é 14% a taxa deles, e homens empregados são 26%, e 20% de homens autônomos, ou seja, 40 e tantos por cento trabalham, eles rejeitam a versão de que falta de dinheiro e problemas no trabalho podem ter motivado a sua violência. se pode passar, por favor? O que eu concluo na minha pesquisa? Aqui. Uma transição cultural e de valores morais se processa desde o final do século XX e se apresenta de forma pronunciada nesse século XXI. Ao fazer estudo dos padrões de socialização e as vivências desses homens, um padrão vai emergindo da análise desses dados. Essa transição parece produzir na experiência deles o que eu chamo de padrões de dupla resposta na transição ou na transição e na crise. Neste campo, as amiguidades são parte do processo, visto que 31% dos respondentes sinalizou que é totalmente favorável à virginidade das mulheres. Mas quando se trata da vivência sexual dos próprios homens, nós vimos, por exemplo, 43% deles fizeram a sua iniciação sexual entre os 15 e os 17 anos de idade, 29% dos 10 e os 15. E também aqui encontramos o chamado padrão moral, limite de distinto moral aplicado da vida social de homens e de mulheres. Esse padrão fica expresso na opção escolhida por 23,1% da moça da frase havia as moças para deitar as faces e as moças para namorar as difíceis. Isto é, as moças direita. Para fechar, pode ver se tem mais um outro aqui. Mais um. Pode passar. Não. Vamos fechar então por aqui. O que eu acho que define-se muito claramente na juventude também, além do padrão de mulheres que deviam ser buscadas, do padrão de sexualidade, do padrão de moralidade e do padrão de questões religiosas, de espiritualidade, também se define o perfil profissional desses homens. A grande maioria deles é incentivada a se tornar trabalhadores e é isso que as famílias esperam e é isso que a família incentiva. Ou seja, não são monstruosos homens perigosos das cavernas que estão ameaçando as mulheres de violência, são mulheres, homens trabalhadores. Do nosso sistema econômico capitalista, este é o sistema que está explorando homens e mulheres, é verdade, mas que estabelece padrões de liberdade de direitos para as mulheres menores do que para os homens. Obrigada. Professora Elizabeth, muito obrigada pela sua explanação. muito rica, seu estudo, seu trabalho, um trabalho de conclusão de curso. Não sei se é possível, professora, deixar um compilado ou alguma parte desse conteúdo disponível. Gostaria que a senhora avaliasse. Eu já deixei, eu deixei com vocês, eu soube que vai ser passado, agora eu gostaria que vocês pudessem segurar no prazo até o dia 7 de junho, porque eu só vou fazer a defesa do doutorado no dia 7 de junho. Eu estou apresentando para vocês aqui como uma contribuição das minhas inquietações, das angústias que a gente passa e tentando trazer para o coletivo as reflexões que eu tenho trazido. O que isso mostra, presidente? Exatamente aquilo que a senhora vem falando desde o início da sessão, que há um padrão de educação que precisa não só ser questionado como trabalhado, não é? Então, o que eu trouxe foi uma reflexão que nos leva a essa questão, quer dizer, você tem como prevenir? a violência? Não há outra maneira se você não trouxer um outro padrão de educação para o interior dessa sociedade na qual nós vivemos. Se você não fizer isso e fizer com urgência e nesse ponto, quando a gente está desempoderado, a gente tem que ter astúcia, não é? Mais do que, não só de ousadia e coragem, mas muita astúcia. Então, a gente não tem que brigar pela expressão gênero, por exemplo. Isso não importa. O que importa é você trazer novos padrões de reflexão para trazer, para discutir com as crianças, para apresentar para as crianças e para atuar junto com as crianças. Não é verdade? Então, essa que é a defesa principal que eu faço a partir do que os dados me mostraram. E a gente agora, a Feu Cruz vai começar a trabalhar comigo agora para captar recursos e fazer essa pesquisa e se tornar uma pesquisa nacional para a gente consolidar os padrões e tendências que eu analisei aqui. Muito bem, professora. obrigada, parabéns pelo belíssimo trabalho, merecedor, inclusive, de uma discussão mais aprofundada e conte conosco também aí para fortalecer essa busca de recursos para que essa pesquisa possa ser o mais ampla possível e nos ajudar a mudar esses padrões tão enraizados na nossa sociedade. Parabéns mais uma vez. Quero convidar agora para a sua intervenção a Aline Yamamoto, especialista no enfrentamento à violência contra as mulheres, representando aqui a ONU. Aline, boa tarde. Olá, boa tarde a todos e todas presentes que estão acompanhando essa audiência pública. Agradeço o convite em nome da ONU Mulheres para nos somar essa discussão, esse importante debate. Parabenizar, então, as deputadas todas envolvidas e que trouxeram à tona e que têm trazido à tona a importância de falar, de falar sobre isso e exigir respostas mais eficazes para enfrentar os feminicídios e prevenir, especialmente. Eu tenho, vou fazer uma fala bem breve mesmo, acho que muitas contribuições já foram feitas pela professora Marlise e pela professora Elisabeth também, chamando a atenção para questões que são cruciais e eu vou tentar dialogar um pouco já com essas questões que foram levantadas, falando um pouco do que ONU Mulheres tem investido, como vê, a importância e como tem investido os esforços para aprimorar a resposta dos Estados frente aos feminicídios que são praticados no país. Uma das questões que eu queria trocar aqui com vocês é a questão dos dados, a necessidade de melhorar a produção de dados que temos sobre assassinatos de mulheres e feminicídios, aquela diferença que foi apontada pela professora Marlise, ela merece atenção, a gente queria mencionar para vocês que a agência da ONU para drogas e crimes, o NADC, tem produzido, produz, um relatório global sobre homicídios e de tempos em tempos esse relatório também elas produzem análises específicas e tem um último relatório de 2019 que analisa um pouco os dados de feminicídios, de assassinatos de mulheres em populações de gênero. E nessa análise que foi feita eles fazem uma aproximação global, claro que é difícil justamente ter uma comparabilidade desse dado nos vários países do mundo, mas uma aproximação de que do total de assassinatos de mulheres cerca de 58% das mulheres são assassinadas por seus parceiros íntimos ou familiares, então é quase 60% do total. E sempre se chama atenção para a dificuldade de identificar os feminicídios para além desse contexto familiar e doméstico, digamos assim, para além das relações íntimas de afeto. Esse estudo que vocês puderem depois e quiserem dar uma olhada faz uma aproximação de qual seria uma quantidade ainda maior de mulheres que se encaixariam nesse critério de feminicídio, ou seja, assassinatos com razões de gênero, que eu acho que é esse fenômeno que a gente está falando aqui, de identificar que são as mulheres que estão sendo assassinadas por causas escriturantes de desigualdade de gênero, raça, etnia, paz social e outras desigualdades, outros marcadores sociais presentes nas nossas sociedades. E aí a mulher se parceria com o escritório das Nações Unidas, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos em 2014 e 2015, tiveram uma iniciativa de formular um protocolo, um modelo de protocolo de investigação de assassinatos de mulheres, de mortes violentas de mulheres por razões de gênero, justamente porque a região da América Latina apresenta uma das altas, mais altas taxas de hospitalidade de mulheres e ao mesmo tempo muitas práticas que diversos países da nossa região foram desenvolvendo para melhorar a resposta do Estado. Então, esse modelo de protocolo foi lançado em 2014, foi um processo que analisou 14 protocolos de países diferentes na região e o Brasil foi o primeiro país que adaptou esse modelo de protocolo para a realidade brasileira e foi lançado esse documento que foi mencionado pela professora Marlise que chama Diretrizes Nacionais para investigar, processar e julgar com perspectivas de gênero as mortes violentas de mulheres, os feminicídios. Então, o Monomulheres em parceria com o Governo Federal em 2016 lançou esse documento e a partir de então e desde então diversos Estados têm se apropriado do documento para mudar e aprimorar suas práticas efetivas. A ideia parece ser muito simples que é reconhecendo as causas estruturantes dos feminicídios o Estado brasileiro, ou seja, todas as organizações de justiça e segurança pública precisam responder de forma a não repetir e não perpetuar os estereótipos e as desigualdades que são a causa raiz do problema. Então, o intuito é justamente orientar a diretriz tem uma parte conceitual e tem uma parte metodológica prática para orientar os profissionais de segurança e justiça a compreender, a olhar para esses crimes de uma outra forma. E aí, lembramos que a necessidade de combater a impunidade ela se localiza muito mais na necessidade de responder melhor do que na necessidade de punir mais. Porque no Brasil e assim como na maioria dos outros países no mundo os assassinatos homicídios feminicídios são as crianças que têm as penas mais altas. Isso tem sido eficaz para evitar esse fenômeno? Não, não tem sido eficaz. especialmente no caso dos feminicídios que a gente até tem observado outros estudos mostram que enquanto se vê em alguns países industrializados uma queda no número de homicídios em geral o número de feminicídios continua crescendo mostrando claramente que são fenômenos distintos e se a gente não compreende como tal não há iniciativa não há política criminal não há política de prevenção que vai dar conta de mudar esse cenário de violência que atingem as mulheres e aí sempre destacando a questão do racismo no Brasil como crucial assim que a gente não vai enfrentar desigualdade de gênero senão você vai colar com enfrentamento da desigualdade racial no nosso país então o convite das diretrizes é para que o combate à impunidade seja visto não somente em dar e responder ao direito à verdade e à justiça mas especialmente responder o direito à memória dessas mulheres que foram assassinadas contra as quais foi tentada tirar suas vidas e o direito à memória significa sim não reproduzir não julgá-los não reproduzir esse estereótipo de não colocar as mulheres que sofrem as violências como no banco dos céus que esse é um chavão que a gente fala e que infelizmente a gente observa acompanhar o julgamento de muitos desses casos então entender as causas significa também que os profissionais que vão atuar sobre esses casos insiram e veem tão excelente e não e não reproduzam não reproduzam esses esses mesmos discursos de 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 estereótipos e desigualdade entender inclusive o papel fundamental que a justiça tem de comunicar qual é a narrativa que a segurança pública e a justiça passa para a população quando muitas vezes reitera essas desigualdades e aí eu quero finalizar apenas lembrando em relação a necessidade de esse documento que eu mencionei ele atua foca então a resposta mas a importância crucial de prevenir e aí muito importante esse estudo que a Elisabeth trouxe para começar a ampliar e aprofundar o entendimento que se tem sobre não só o fenômeno que atinge as mulheres mas qual é o outro lado dessa dessa cadeia temos muitos homens que são nossos colegas nossos familiares inclusive e a importância de atacar a causa de estudante que é vamos trabalhar com dança de comportamento e precisar efetivamente iniciativas abrangentes de longo prazo que fale sobre isso desde a primeira infância né então por fim só queria também compartilhar com vocês que ano passado diante da pandemia a ONU Mulheres fez o esforço de compilar o material que são diretrizes né também voltada para um público amplo de quem de quem é gestora de profissionais que estão nos serviços de enfrentamento da violência contra as mulheres no Brasil voltado então a dar diretrizes para o atendimento né de mulheres e para adaptação dos serviços durante a pandemia então a pandemia de fato acirrou as desigualdades acirrou o cenário de violência aumentou as desigualdades e não só no Brasil mas no mundo ninguém estava plenamente preparado para responder então não é simplesmente transformar tudo em um online e um digital porque tem muitas mulheres que não tem acesso a nenhuma dessas ferramentas mas é compreender e adaptar a sua atuação buscando inclusive superar as lacunas e os problemas que já estão colocados no atendimento presencial então isso precisa sempre colocar as mulheres como o centro e a protagonista dessas desse atendimento eu finalizo então agradecendo esse convite parabenizando novamente a iniciativa eu infelizmente precisarei me aguentar porque eu tenho uma filha pequena e que está ali na porta esperando e gritando mas falar da satisfação de estar aqui com todas vocês gostaria muito mesmo de ouvir cada uma das convidadas aqui presentes mas deixo aqui meu contato e a minha disposição para seguirmos nesse diálogo sempre muito obrigada Aline Yamamoto muito obrigada pela presença aqui conosco parabenizamos também pelo belíssimo trabalho que vem sendo desenvolvido à frente da ONU Mulheres e coloco aqui a nossa comissão como parceira desse trabalho para o fortalecimento e para o auxílio de atuação num estado tão amplo quanto o nosso aqui de Minas Gerais tão diverso e que certamente cada uma das nossas regionais pode representar também um pouquinho do Brasil pela diversidade imensa que temos no estado então me coloco aqui à disposição para somar esforços nessa luta conjuntamente com todas vocês quero convidar agora a senhora Patrícia Abicold promotora de justiça coordenadora do centro de apoio operacional as promotorias de justiça de combate à violência doméstica e familiar contra a mulher doutora Patrícia boa tarde boa tarde deputada Ana Paula Siqueira presidente da comissão de defesa dos direitos da mulher da Assembleia Legislativa na pessoa de quem eu cumprimento todas as integrantes do poder legislativo aqui presentes e todas as demais representantes do poder público aqui presentes querida Tete Avelar coordenadora da rede de enfrentamento a quem eu cumprimento toda a sociedade civil aqui presente gostaria de cumprimentar também o senhor Marco Aurélio Alves Silva e reportar a ele o meu mais profundo respeito os sentimentos os meus sentimentos pela dor que ele está vivendo e na pessoa dele eu também gostaria de cumprimentar a todos os familiares de mulheres vítimas de feminicídio as estatísticas já foram apresentadas aqui na nossa audiência pública em Minas Gerais tem a média de 13 feminicídios consumados por mês e essas famílias todas são dignas do nosso respeito e do reconhecimento do quão difícil viver uma situação dessa bom também gostaria de cumprimentar a todos que nos ouvem estatísticas já foram anunciadas e são mesmo impressionantes como a própria deputada afirmou e nossa querida Marlise reiterou todas as vidas em portas e os números de Minas Gerais são realmente desafiadores como eu disse são 13 mulheres por mês mortas são 17 mulheres vítimas de feminicídio tentado a cada mês dados e números que nos impressionam e também devem merecer de nós uma análise quando a gente tem presente que a subnotificação em tema de violência doméstica familiar é uma realidade eu acho que nós temos muitos desafios nesse espaço da audiência pública com tantas pessoas para falar eu não vou conseguir dizer tudo que precisamos todos os nossos desafios esse ano a lei Maria da Penha completa 15 anos temos muito a avançar no eixo da prevenção da educação da garantia de direitos da efetiva cobrança de políticas públicas eficazes e quando a professora Elizabeth Fleury faz esse levantamento a respeito dos homens também faz importantes provocações para nós todas e é preciso realmente avançar eu tenho a alegria de dizer que a Assembleia Legislativa de Minas Gerais através dessa comissão tem dado passos muito importantes não é deputada Ana Paula quando a senhora mesmo mencionou os avanços e os passos dados pela Assembleia Legislativa desde que a pandemia virou uma realidade como disse a Aline nossa representante da ONU Mulheres nenhum de nós estava preparado para essa realidade eu vejo o papel da Assembleia Legislativa de uma forma muito positiva e acho que os avanços têm acontecido e são possíveis eu gostaria de parabenizar a Iniciativa do Levante Feminista que nos relembra a importância do movimento da sociedade civil da importância do movimento feminista desse país as mulheres fizeram e fazem a diferença eu gosto sempre de dizer nós as mulheres não tiveram os direitos concedidos por aliás não foi concessão foi luta decorrente da articulação da organização e esse levante feminista nos relembra da importância do movimento social e do papel das mulheres então parabéns a todas as envolvidas eu já assinei a petição e convido a todas aqui presentes e todos assinarem porque esse movimento é uma potência que vai fazer e faz a diferença na nossa realidade como promotora de justiça eu acho que o meu papel aqui é reafirmar o compromisso do Ministério Público em todas as frentes do enfrentamento à violência doméstica e familiar contra mulheres e meninas e contra o feminicídio o promotor de justiça a promotora de justiça participa de todos os procedimentos relacionados à violência doméstica e ao feminicídio e nós precisamos avançar cobrar as políticas atuar junto da sociedade e eu então mais uma vez quero me colocar à disposição colocar o Ministério Público de Minas Gerais a inteira disposição da sociedade mineira da Assembleia Legislativa do Levante e de todas as mulheres desse estado eu gosto eu gostei muito viu professora Marlise do seu e eu o aceito eu quero me colocar à inteira disposição achei muito interessante a disparidade dos números não é isso? o que se apura como feminicídio e as mortes que acontecem o nosso espaço aqui é um espaço curto de fala mas o que eu quero dizer o sistema de justiça e de segurança pública brasileiro não é simples é complexo quando nasce o feminicídio quando a mulher é morta e o seu corpo está no chão ou depois que a polícia civil conclui uma investigação e diz que isso é feminicídio e aí inicia-se o processo nós temos muito a pesquisar eu como como a professora Marlise eu também gostaria de saudar a Secretaria de Justiça e Segurança Pública nós temos a Andressa aqui para reconhecer a transparência dos dados como um avanço de fato Marlise você comentou que a gente estava lá em 2016 eu acho que a gente estava juntas naquele evento no TJ a sua palestra foi maravilhosa vamos relembrar isso como sempre e aí a gente eu me lembrava da luta que era para a gente conhecer os dados hoje os dados estão à nossa disposição e atualizadíssimos o último dado da Secretaria de Justiça e Segurança de abril mas espera aí não tem motivo para a gente comemorar porque os dados no sentido da violência contra as mulheres porque os dados são preocupantes dois nós precisamos olhar para esses dados e essa comparação Marlise entre o que é feminicídio anunciado e a morte violenta de mulheres realmente é uma provocação importante e quando você menciona o protocolo da ONU Mulheres tão bem construído pela nossa maravilhosa Vânia Pazinato para mim a maior referência de feminicídio no Brasil uma mulher maravilhosa que eu tenho muito orgulho de conhecer e o trabalho eu sigo com muita atenção e respeito quando eu falo do protocolo e das diretrizes da ONU Mulheres eu gostaria de fazer uma provocação a todas aqui presentes nós precisamos assinar esse protocolo relembrarem cada uma das nossas instituições o que aconteceu em 2018 professora Marlise eu não sei se a senhora sabe mas o compromisso foi assinado pelo Tribunal de Justiça não participaram dele Polícia Militar Polícia Civil Ministério Público Secretaria de Justiça e Segurança Pública e o que eu quero dizer claro que o judiciário é um parceiro fundamental e caminha ao nosso lado nesse enorme desafio do enfrentamento à violência doméstica e familiar mas nós precisamos envolver toda a cadeia responsável pela apuração pela investigação pelo efetivo processamento das mulheres em situação de violência então já está posto aqui os meus dois desafios analisar com você Marlise e eu coloco o Ministério Público de Minas Gerais à sua inteira disposição podemos sentar e debater isso no outro dia também convido Andressa convido doutora Carolina da delegacia da divisão do departamento convido também doutora Isabela convido capitã Jane que são parceiras Jailani que estão aqui parceiras para que a gente releia esse protocolo para que a gente afirme reafirme e nos cada uma das nossas instituições assuma o compromisso de efetivamente cumpri-los então encerro a minha fala agradecendo a oportunidade e reiterando que essa caminhada é uma caminhada dura difícil para todos os envolvidos a gente aqui quem não se emocionou hoje com a fala do senhor Marco Aurélio eu falei não vou chorar vou ficar afim porque relembra a dor nenhuma morte é fácil especialmente nós estamos vivendo nesse momento do nosso país de pandemia um sentimento de dor no peito diariamente com tantas mortes na nossa ótica também evitáveis mas enfim tantas pessoas morrendo e lidar com o feminicídio que é um crime evitável e nós podemos efetivamente trabalhar para que ele não aconteça é um desafio posto vamos todas e todos aqui caminharmos juntos nesse objetivo o Ministério Público de Minas Gerais está inteira à disposição muitíssimo obrigada obrigada doutora Patrícia Abicuc e é bem bem desse jeito mesmo que a senhora relatou aí que ficamos após a fala do do senhor Marco Aurélio eu queria ter tentado tirar um print aqui da nossa tela mas não foi possível porque eu peguei todas assim com suspiro preso para não derramar as lágrimas porque é muito forte e é contra isso que a gente luta cotidianamente e doutora Patrícia eu quero muito dizer você se colocou novamente aqui à disposição da sociedade civil das diversas instituições eu quero dizer que a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher aproveita muito essa sua disponibilidade e eu queria aqui agradecer mais uma vez a sua grande contribuição a contribuição de todos que participaram da elaboração dessa cartilha que é a cartilha elaborada a partir dos sempre vivas desse ano que traz o serviço de atendimento à mulher e que a senhora tão generosamente nos ajudou se debuçou e nos ajudou a elaborar e que a gente considera que é também um instrumento que pode nos auxiliar aí no enfrentamento a tantas dessas violências estamos trabalhando para que essa cartilha possa estar acessível a todas as mulheres do Estado de Minas Gerais inclusive nos interiores do nosso Estado então quero aqui de público agradecer e esse aqui é um exemplo de como que nós podemos aproveitar bem dessa sua vivência dessa sua trajetória dos inúmeros estudos e diálogos já realizados nesta pauta tão relevante então muito obrigada e registrei aqui as ponderações que nós vamos até o final da audiência ter oportunidade de escutar as outras pessoas e também os representantes do Estado para nos responder sobre a questão dos dados quero convidar agora a senhora Lívia Lúcia Oliveira Borba que juíza titulada segunda vara criminal e da infância da juventude da comarca de Ribeirão das Neves representando a senhora Ana Paula caixeta desembargadora do Tribunal de Justiça de Minas Gerais boa noite a todas e a todos um prazer também estar aqui na audiência representando a coordenadoria da mulher em situação de violência do Tribunal de Justiça também quero externar assim a emoção como que foi tocante ouvir o pai da Lorenza nossa a gente chega a ficar sem palavras mesmo e em seguida ouvir os dados que chamam a responsabilidade todo o sistema de justiça e eu aqui representando o Tribunal de Justiça de Minas Gerais professora Marlice eu estava nesse nesse seminário que a senhora falou a doutora Patrícia também eu já por mais de uma vez eu já falei que foi nesse seminário que eu me que foi eu tive um insight de que na verdade a postura como juíza que eu atuava ainda numa vara de violência doméstica como que apesar de estudar sobre o tema ainda ela precisava ser repensada sabe a sua fala reverberou no meu coração e de muitos juízes sem dúvida e desde então a gente já teve algumas oportunidades informações lá no TJ que é contínuo é perene a gente acabou de fazer uma formação agora presidente Ana Paula deputada Andréia que é da minha comarca de Ribeirão das Neves e todas as demais presentes aqui uma formação para todos os juízes com competência em violência doméstica sob a perspectiva de gênero e também para mais de mil servidores mas é um tema que não ele não para na verdade há algumas resistências e que a gente tem que ir conversando sobre esse a questão dos dados professora Marlice eu queria informar que esse é um grande desafio para nós esse é um tema que desde quando eu fui juiz auxiliar da corrigedoria na gestão 2018 2020 esse tema foi levado inclusive foi feita uma recomendação para todas as unidades judiciárias para que cadastrassem o a classe feminicídio é isso que vai propiciar pesquisas como a da senhora como a da doutora Elisabeth Fleury eu fiquei muito impressionada com esse dado que você trouxe de que desde 2020 o Ministério da Saúde não tem esses dados né então para o pesquisador isso é a morte né fica é como se ele tivesse caído os dados mas eles não caíram então assim a comunicação oficial da alta administração do Tribunal de Justiça ela foi feita há duas questões fundamentais que eu trago aqui ao debate a primeira é a alimentação dos dados pelas secretarias pelas 853 unidades judiciárias do Estado de Minas Gerais a deficiência de servidores e uma série de questões é impede um pouco assim dificulta não vou falar que impede não mas torna um pouco mais difícil isso mas isso não pode ser empecilho ao nosso trabalho aqui é a primeira questão que eu trago aqui e a segunda questão é a parametrização para o CNJ e aí eu também gostaria de me colocar à disposição da professora Marlice de todos os demais aqui para pensar numa nova forma de melhorar esses dados e assim melhorar as pesquisas em torno de feminicídio a implantação completa também do protocolo é um desafio também né foi feita lá o seminário muitos juízes foram convocados e estiveram ali mas realmente assim a prática ela exige uma ação mais né uma ação ainda maior por parte da CONCIV sabe então eu agradeço a oportunidade e me coloco à disposição tenho contato da professora Marlice e depois eu quero falar mais a respeito tá com a senhora e com a professora Elisabeth Fleury também que eu adorei a pesquisa né que ela trouxe em primeira mão aqui para nós tá não sei presidente se eu posso auxiliar com mais alguma informação doutora Lívia vamos acompanhando um pouco mais da audiência acredito que a gente vai ter ao final mais algumas questões que acredito a senhora poderá colaborar muito obrigada passo agora a palavra a T.T. Avelar coordenadora da rede de enfrentamento à violência contra a mulher em Minas Gerais Então eu cumprimento a presidenta Ana Paula né pela chamada e pelo convite cumprimentando a Ana Paula eu nem falo deputada eu já vou falando Ana Paula de tanto costume né de tantas conversas eu cumprimento todas essas mulheres que estão aqui presente hoje e quem está nos ouvindo lá no bate-papo né da Assembleia mas eu sou mesmo assim eu vou logo direto né gente não tem muito assim essa essa questão de estar preocupada com o doutor ou de doutora né eu quero lembrar aí Marlise olhando seus dados aí essa potência dessa leitura que você faz é tanta lucidez que trata são assuntos que a gente o dia a dia da gente traz essa conversa mas se aprofunda tanto com tantos dados e eu acho que isso aí é muito importante para nós que militamos aí nessas áreas né os dados e os dados com essa capacidade de leitura qualitativa do que que esse dado representa eu quero te parabenizar pelo trabalho aí a Elisabeth Fleury traz essa pesquisa aí apontando os homens né isso é muito importante porque num dado momento apesar de a gente estar nessa luta a favor das mulheres e ocupando o nosso tempo todinho com elas a gente tem que ter uma lupa uma lente porque senão isso não vai para frente e é uma lupa para eles e para a educação eu sou da educação eu sei que minha tarefa é muito grande lá na sala de aula né inclusive nessas aulas virtuais mas a gente tem que pensar a educação sim né de que forma que a gente vai solvizar esse trabalho do professor eu não sei mas isso tem que ser debatido pela escola também não quero colocar mais um fardo para a professora que nós somos a maioria senão é complicado né porque ao mesmo tempo que eu dou uma tarefa para a escola quem recebe isso no colo é a professora e aí eu falo das séries iniciais fundamental ensino médio são as mulheres a maioria com os menores salários então a gente tem que pensar que isso é um recorte de violência do sistema né a Lini passa aí pela questão da ONU Mulheres e aí eu me lembro da questão da plataforma 50 por 50 Belo Horizonte conseguiu através da assinatura dessa plataforma né da adesão nós conseguimos construir o plano de equidade para as mulheres e meninas na cidade é um passo é um passo agora estamos num momento de patutuação com todas as secretarias Patrícia essa essa mulher aguerrida aí presente na rede presente com a gente aí é com essa boa vontade de articular com todos os outros né sistema de segurança de justiça e a sociedade civil e isso faz a diferença porque esse diálogo precisa acontecer se ele acontece a gente entende como nós estamos caminhando se estamos no rumo certo se a forma está mais humanizada se estamos tendo o entendimento de que é isso mesmo que é para fazer não dá para trabalhar isoladamente já basta isolamento agora né e eu resolvi diante de tantas falas bacanas aqui e pertinentes né e muitas trazendo dados eu resolvi que eu estou impactada essa semana com dados do Diese eu já até conversei com a Patrícia sobre isso que é os dados da morte é primeiros desligamentos do trabalho e eu vou falar desse lugar porque eu acredito que toda todas as violências que a gente sofre ela ela só pode ser rompida não é por causa de coragem da gente não não é só coragem não porque coragem a gente não tem mas se a gente tiver uma condição financeira de se libertar já é um grande passo aí a coragem vem com mais força não tem como você encorajada mas depende do dinheiro depende da casa para morar depende do alimento depende do alimento dos filhos então não adianta você encorajar a mulher ela não vai sair daquele lugar porque o primeiro passo que ela vai ver é para onde eu vou como eu vou como eu vou matar a fome dessas pessoas que estão do meu lado porque às vezes são filhos às vezes mãe como que ela vai sair disso se ela não tem condições financeiras e aí esse dado do Diese traz a questão de quem se desliga primeiro nessa pandemia do trabalho o desligamento todo mundo sabe que quem perde o emprego primeira vez é a mulher né e aí você vê a faixa etária de pessoas de mulheres que perderam seus trabalhos na pandemia e aí eu falo de um ano atrás nós já estamos na metade quase do outro ano um ano e meio foram as mulheres as mulheres foram as primeiras que foram para dentro de casa e ao chegar dentro de casa ela deu de cara com aquele trabalho que já era duplicado suplicado então aí ela somou a isso ela somou a questão da importância da educação os filhos estão em casa a importância do cuidado então vem aí eu não vou repetir isso porque nós aqui que estamos aqui sabemos o que que significa estar dentro de casa num home office e ali com o agressor também e aí os dados do Diese trouxe pra mim essa semana foi na segunda-feira que além do desligamento do trabalho a maioria de mulheres mortas a maioria dos mortos são mulheres e aí isso me impactou demais eu tenho a pesquisa eu posso passar aí depois pra você tá Ana Paula e é impactante quando você vê o estudo que fizeram o texto o recorte sobre a mulher e aí você percebe que quem tem os menores salários que não consegue sair né desse lugar que já foi até tratado aqui que me parece até que foi a foi na na sua conversa e foi você Marlise que falou a questão da lógica estrutural sistêmica né que já coloca a gente num trabalho com os menores salários de quem quer o patrimônio né as instituições a frente são os homens então nós somos com os menores salários nós é que perdemos o emprego a volta pra casa do cuidado dos idosos da criança somos nós a questão disso assumir a educação se ergue com 600 reais do auxílio né ela se ergue naquele momento mas ao mesmo tempo cai na miséria novamente com o auxílio desse ano né que foi reduzido e aí ela tem que buscar e aí o Jesse faz saída pra ela pra dentro de casa deu uma certa ali perdeu o emprego mas foi pra dentro de casa e teve o auxílio mínimo né porque 600 reais é muito pouco mas aí quando esse ano ela consegue esse auxílio consegue ser menor então pra ela ela começa a fazer um movimento da saída novamente pra conseguir vender algumas coisas e aí vai pro artesanato e bolo é o que for que aparecer então ela sai então o período de 2020 pra 2021 teve um aumento de mortalidade das mulheres nessa questão da pandemia com a questão do trabalho e com a questão da pandemia a maioria são mulheres então e aí a gente sabe o CPF e o endereço dessas mulheres né gente e aí os dados aparecem assim é os serviços domésticos 100% a educação que a gente a educação é muito ampla né que aí você tem o público e o privado é 106% e só só perde para eletricidade e gás que é essa área da eletricidade do gás que deu 142% de mortalidade então a gente fica pensando que pensar na questão do feminicídio é um leque muito maior do que as tratativas que a gente tem para criar as políticas públicas porque para além de criar toda essa forma de acolher essa mulher e dar visibilidade para o que está acontecendo você tem que tratar dessa questão financeira sim e essa questão financeira mata matava antes e mata agora com a pandemia e mata com o feminicídio com mais fortaleza porque ela não tem como sair saem de casa e rompem aquelas que tem condições financeiras então o meu recorte vai nesse sentido de pensar para além de tudo que a gente falou aqui pensar dessa função econômica e como que essa geração de renda essa forma da empregabilidade como é que isso vai ser esse ano que vem agora que é nesse final de ano e o que que nos espera o que espera para as mulheres quais são os lugares onde ela vai trabalhar se o patrão hoje pode diminuir o seu salário por conta da perda do que ele perdeu de lucro que há uma um trabalho aí com as questões que estão ligadas a os PLs os projetos de lei os retrocessos tem uma conjuntura aí que mostra que nós vamos continuar mais desempregadas ainda quem está disse que vai atingir pelos dados vai atingir uma outra camada que não é a camada das mulheres que estão aí sem emprego não é outra camada que está pensando que está com emprego aí e que vai chegar perto da gente então eu fico pensando que a gente tem que ampliar esse debate para o estado de Minas inteiro e antecipar esse olhar da questão do trabalho também como um movimento que se deve fazer para que nós consigamos ter um número menor desse feminicídio pela autonomia das mulheres tá bom é essa minha contribuição aí que eu tenho eu vou deixar com a Ana Paula os dados do Jazz são muito densos né que dá para fazer ele vem tudo com recorte sobre a mulher né então é essa minha contribuição aí para vocês tá obrigada TT muito obrigada pela por esse recorte né que foi apresentado aqui quero mesmo receber esses dados receber esse esse compilado ele é muito importante especialmente TT uma das vertentes desse trabalho é que a comissão em defesa dos direitos da mulher aqui da Assembleia em parceria com todas vocês e com outras entidades e outros grupos uma das nossas vertentes é mesmo pensar essa perspectiva da geração de emprego e renda para as mulheres porque também sabemos que sem esta estruturação fica cada vez mais distante conseguirmos superar esses diversos ciclos viciosos que a gente tem na sociedade o de violência o da cultura machista e a gente trabalha na perspectiva de termos também cada vez mais mulheres em condições de ocupar os espaços especialmente os espaços de decisão política os espaços de referência nas mais diversas instituições as mais diversas localizações porque assim a gente consegue convergir o nosso pensamento e trabalhar em prol de construções mais saudáveis e construções que consigam na verdade levar em conta as necessidades que nós temos e que os estudos tanto mostram de fortalecimento das mulheres na nossa sociedade então eu te agradeço muito e faço questão de receber até para subsidiar os próximos trabalhos aqui da comissão e aproveito aqui a presença de todas que estão presentes todos que estão nos acompanhando também para me colocar à disposição para acompanhar esses diversos trabalhos estudos debates porque assim a gente vai tendo mais condições e ampliando o nosso olhar para que o legislativo mineiro possa de fato fazer as proposições fazer as cobranças e a fiscalização dentro da perspectiva realística do que acontece na nossa sociedade então podem encaminhar aqui para a comissão para a presidência da comissão em defesa dos direitos da mulher os convites de participação que a gente vai se organizar se distribuir para acompanhar esse movimento tão intenso na nossa sociedade gente já passamos aqui das 18h25 mas o conteúdo é um conteúdo muito denso muito bem preparado nossas participantes as pessoas que estão colaborando conosco aqui são pessoas muito capacitadas estudiosas com muita vivência então eu fico até com o coração apertado de fazer os cortes aqui no tempo mas é necessário para a gente poder concluir o trabalho e estamos recebendo através do chat algumas intervenções eu vou ler algumas aqui que as próximas convidadas também já podem se organizar para responder ao longo das suas intervenções quero cumprimentar aqui a Isabel Lisboa minha querida Bel companheira pessoa que também me fortaleceu muito para estar aqui nesse debate nessa luta com todos vocês a Bel coloca o seguinte gostaria de saber quais as medidas tomadas efetivamente contra a violência contra as mulheres do campo no interior de Minas coibindo a violência e prevenindo o feminicídio temos aqui também a intervenção da Andréia Cangassu que é do PT Minas Gerais ela pergunta ela faz uma pergunta direcionada às representantes da Polícia Militar de Minas Gerais e do Governo do Estado de Minas Gerais como é feito o treinamento dos profissionais da segurança pública para entender e tipificar os casos de crime de feminicídio em Minas Gerais Leíssa Ferreira Amaral Gomes de Belo Horizonte ela pergunta em Agência Minas lemos desde o início da pandemia da Covid-19 as estatísticas de feminicídio e de violência doméstica contra a mulher produzidas pela Polícia Civil de Minas Gerais reticência com o compilado do ano as ocorrências de feminicídios consumados apresentam queda de 5,55% foram 136 crimes consumados em 2020 contra 144 em 2019 entre os feminicídios tentados a redução foi de 13,98% mas a nossa percepção é que houve aumento do feminicídio o que esses dados dizem de acordo com a realidade não ficam essas questões aí para serem respondidas ao longo das próximas intervenções e agora eu quero convidar para fazer o uso da palavra a Cátia Cristina Silva Salles integrante da rede de mulheres negras de Minas Gerais e integrante do núcleo de negras negros e indígenas do PSOL boa noite boa tarde a todas boa tarde deputada cumprimento a todas aqui na presença da deputada eu faço parte da rede estadual de mulheres negras de Minas Gerais que vem se organizando desde 2015 quando organizou a primeira março de mulheres negras em Belo Horizonte puxado aí pela nossa querida Benilda Brito que estava convidada aqui para essa audiência e não pôde participar e hoje está sendo coordenado pela Iela Santeiro e também me organizo no núcleo de negros, negras e indígenas do PSOL Belo Horizonte porque antes de ser política eu sou mulher negra preciso me juntar aí com as minhas iguais para a gente sair aí das estatísticas e acho que todas aqui falaram não vou repetir dados que já foram colocados aqui a gente tem uma preocupação de mostrar que nós existimos e aí quando vem o estudo da doutora Elizabeth fazendo esse recorte com o estudo focado na masculinidade a gente se espanta até com alguns comentários assim eu acho que a gente não pode cair numa lógica pelo estudo dela eu consegui perceber isso um pouco de que os homens negros são os mais violentos e por isso a gente precisa ter políticas que sejam direcionadas porque o machismo na verdade ele é estrutural do sistema que nós vivemos e ele atinge todas as classes todas as faixas econômicas e quando a gente traz esse recorte de raça sobre o debate do feminicídio a gente quer entender e eu acho que para nós feministas importa entender como que as consequências do racismo estrutural que deságua e a desigualdade econômica deixam as mulheres negras mais vulneráveis a esse tipo de violência e esse é o recorte que a gente traz acho que a Marlisa até tocou assim um pouco na questão da discussão quando a gente estava discutindo no Brasil inserir o feminicídio como qualificadora do crime de homicídio a gente teve um debate no movimento negro sobre isso também a gente tem um estado penal que é muito punitivista e a gente se vê a composição hoje das nossas penitenciárias das nossas cadeias a gente sabe quais são os corpos que estão lá ao mesmo tempo que a gente não queria criar mais um elemento para que os homens negros superlotassem as cadeias a gente não pode abrir mão dessa realidade tem mulheres morrendo e mulheres morrendo por mão de homens negros homens brancos homens ricos homens pobres então você ter um estado altamente punitivista onde tudo torna-se um tipo penal e você não ter o feminicídio como tipo penal gera uma violência contra as mulheres nesse sentido ter o feminicídio como essa qualificadora a gente avalia que foi um avanço inclusive para a gente quantificar e qualificar essas mortes em decorrência do gênero da mulher agora acho que a gente precisa aprofundar e acho que tem um elemento super importante no trabalho da doutora Elizabeth que eu gostaria de reforçar aqui que é esses estudos direcionados com os homens agressores isso é previsão da lei Maria da Penha no seu artigo 8º isso prevê e a gente não vê o estado a gente já que é um compromisso compartilhado com os entes federados a gente não vê o estado a gente não vê o município promovendo a ressocialização desses agressores muitas vezes o que faz com que as mulheres não denunciem os seus agressores é que ela não quer ver os pais e seus filhos presos ela quer que eles se recuperem ela quer que ele pare de agredi-la e ela quer se manter viva e a gente não consegue avançar nesse diálogo e aí doutora acho que a questão do debate de gênero mesmo a gente precisa mesmo aprofundar na sociedade que a gente encontre outros caminhos outras técnicas mas esse papel que foi constituído e que o patriarcado se utilize o capitalismo explora ao máximo pra nos dividir super explorar a gente precisa abordar sim dentro das escolas dentro dos lares porque é isso as famílias negras se organizam os negros constituem família os negros vão pra escola minha filha tem mesada é 50 reais não dá pra ir no McDonald's duas vezes no mês mas é uma mesada então assim a gente tem valores numa sociedade plural como a nossa que a gente precisa levar em consideração quando esses estudos esses dados são feitos porque senão a gente trata como se fossem categorias separadas e eu acho que o que nos unifica aqui enquanto mulheres é esse alto índice de feminicídio e infelizmente a gente teve um exemplo que foi pras mídias há alguns meses que o pai o Marco Aurélio esteve aqui mas a gente faz a gente pede esse exercício de reflexão também se fosse uma mulher negra nas mesmas condições teria a mesma agilidade dos órgãos policiais pra investigar esse caso de feminicídio então acho que são elementos que a gente traz pra reflexão no debate a gente quer construir juntos saídas mas a gente quer mostrar que nós estamos aqui mulheres negras e de fato o que nos impede até ter falou dos dados aí muito bem o que nos impede de romper ciclos de violência muitas vezes é pra onde nós vamos e por isso as políticas públicas elas precisam ser efetivadas com esse recorte com esse marcador de raça e gênero então quando a gente pega os números são as mulheres negras mais vulnerabilizadas socioeconomicamente falando as políticas públicas precisam ser direcionadas e aí a gente tem o super pacotão que foi aprovado na Assembleia no ano passado que garante recursos de habitação alternativas para abrigamento que foi sancionado pelo governo Zema mas não é implementado então se essas políticas públicas não implementadas elas resultam em aumento de feminicídio e de mulheres mais vulnerabilizadas as negras tombando e aí eu não trago dados indígenas porque nós somos tão incompetentes do ponto de vista de levantar dados de políticas públicas que a gente não sabe né desse totante de mulheres né que são vitimizadas aí pelo feminicídio qual é o percentual de indígenas né das mulheres do campo que foi uma pergunta que foi feita quais as políticas direcionadas né para essas populações porque se para nós no centro urbano já está difícil acessar essas políticas públicas que existem no interior imagino que seja muito mais difícil e aí de fato a gente precisa destrinchar esses dados para poder identificar na ponta quais são as mulheres que estão em maior situação de vulnerabilidade para que a gente apresente políticas públicas efetivas se a gente não fizer esse trabalho com os dados a gente vai viver um eterno déjà vu eu acho que a gente avançou muito nos últimos anos né em colocar o tema na roda né em pautar no judiciário acho que a doutora que estava aqui representando o TJMG né o exemplo que ela deu da carreira dela de como ela percebeu numa palestra com a Patrícia e depois ela levou esse treinamento é isso que a gente está falando é isso que esse tipo né de audiência de oportunidade ele pode representar então que a gente consiga replicar nas nossas bases nos nossos órgãos e que a gente de fato consiga destrinchar melhor esses dados para que as políticas públicas cheguem a quem precise e mulheres parem de morrer pelo fato de serem mulheres eu agradeço e estou aqui à disposição obrigada Kátia Salles pelas intervenções pelas reflexões e quero aqui agora convidar a senhora Diana Fernandes Moura defensora pública especializada na defesa dos direitos da mulher em situação de violência do NUDEM doutora Diana microfone boa noite boa noite a todos e a todas já agradeço de antemão o convite para participar dessa audiência pública na assembleia eu estou representando a defensoria pública do NUDEM é a defensoria pública especializada na defesa das mulheres em situação de violência lá não atuamos diretamente com feminicídio nós atuamos com as vítimas de violência doméstica exatamente para evitar que esse feminicídio ocorra o feminicídio num acontecimento isolado ele é um fruto de um momento não é um fruto de um momento de forte emoção é um contínuo de violência que desencamba nesse ato extremo então tentando quebrar o ciclo de violência atuando junto com essas mulheres a gente tenta evitar que isso não ocorra eu vou somar minha fala muito a última fala a da Caixa de que não há classe social específica em que vai acontecer isso não há cor de pele específica em que vai acontecer isso todos os tipos de mulheres vão ser vítimas principalmente as mulheres negras pobres periféricas por conta da desigualdade social mas essa violência é vista em todos os setores da sociedade em todo tipo de mulher então o que a gente acredita que é preciso que essa mulher acredite que ela possa interromper essa violência que ela pode achar apoio numa rede que ela pode procurar uma rede pessoal ou equipamentos de serviço do Estado para poder tirá-la dessa violência que ela sofre mas até por avançar da hora não vou discutir muito mas eu quero deixar uma reflexão sendo a Assembleia Legislativa desse local de criação e discussão de políticas públicas a gente tem que atentar que é preciso promover a interiorização dos equipamentos serviços e ações de prevenção à violência é o que já no chat as perguntas falam sobre essa mulher do campo e essa mulher da floresta e essa mulher indígena se mal a rede está conseguindo atender na região metropolitana TT está aqui Patrícia está aqui a gente se vê com várias demandas de Ribeirão das Neves de Contagem a gente não precisa ir muito longe garapé a gente nem sabe o que acontece lá a gente tem que interiorizar essa rede a gente tem que permitir que essas mulheres também tenham acesso quebrem esse ciclo de violência e sobrevivem também então aqui nesse espaço estadual de discussão eu quero lançar essa luz o que a gente pode fazer para interiorizar mais essa rede de equipamentos ajuda dessa mulher é só isso gente que eu quero contribuir hoje muito obrigada mais uma vez pela oportunidade nós agradecemos doutora Diana pela presença pela participação por essa inquietação o nosso desafio aqui em Minas Gerais de fato é enorme como interiorizar como conseguir chegar aos 853 municípios as mais diversas e variadas comunidades rurais as mais amplas e desestruturadas comunidades aglomeradas das nossas periferias dos grandes centros urbanos os desafios são imensos eu quero aqui também registrar o questionamento da senhora Helen Perrella da União Brasileira de Mulheres ela encaminhou a questão queria saber por que em Minas Gerais os casos de feminicídios não vão para delegacia estadual DEAN delegacia estadual de atendimento às mulheres e sim para homicídios eu aproveito aqui também para fazer aqui um questionamento nós ainda teremos agora o pronunciamento da polícia civil depois teremos o pronunciamento da polícia militar e depois ouviremos a secretaria de criminalidade secretaria de estado de justiça e segurança pública e depois a sedese eu já passo aqui algumas questões a andresa e a polícia civil queremos saber sobre o CEAPA saber se tem perspectiva de ampliação do número de municípios que é central de acompanhamento de alternativas penais para atuação na instância relacionada ao encaminhamento dos agressores aos grupos reflexivos queremos também saber da perspectiva de ampliação de delegacias no interior sabemos que muitas estão em situação precária queremos questionar aqui também acredito que especificamente para a sedese sobre o ônibus lilás quais as outras ações concretas tem no estado hoje o ônibus lilás é uma unidade móvel de enfrentamento à violência contra as mulheres do campo da floresta e das águas equipamentos com salas e com metodologias desenhadas para a integração da rede local com essa estrutura o veículo tem levado às comunidades rurais informações sobre direitos humanos sobre violências contra a mulher por meio das rodas de conversa quero saber como que está esse equipamento essa política pública na atual realidade e nesse governo vou passar agora a palavra a a polícia civil do estado de minas gerais que nesse momento está representado pela senhora isabela franca oliveira é a doutora carolina é doutora carolina ou isabela isabela a doutora carolina ela precisou se ausentar então eu que vou que vou falar só um instante tá certo doutora isabela muito obrigada pela pela presença vi que ela acompanhou até agora há pouco né doutora carolina mas não pôde permanecer então agradeço muito justamente justamente eu que agradeço deputada parabenizo pela audiência pública é um tema muito caro para todos nós né eu gostaria de manifestar aqui minha solidariedade ao Marco Aurélio pela morte da Lorenza e nós realmente é uma dor inimaginável para tantas famílias né que perdem as mulheres aí no todo o Brasil enfim a polícia civil ela tem uma grande preocupação no enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher os números realmente são muito altos né tanto no registro de ocorrências no ano de 2020 nós observamos que teve uma redução significativa de quase 7 mil registros a menos comparando com 2019 o que de fato também traz uma preocupação no ano de pandemia né no ano de tantas dificuldades para as mulheres e em contrapartida a polícia civil teve um aumento significativo no número de medidas protetivas que foram encaminhadas ao poder judiciário né então apesar da queda de registro no ano de 2020 foram de 43 mil 516 expedientes apartados de medida protetiva remetidos à justiça nós durante a pandemia continuamos trabalhando normalmente né os órgãos de segurança pública atendendo essas mulheres fazendo os encaminhamentos para casas abrigos para toda a rede de proteção que continuou também trabalhando alguns serviços de forma remota mas continuaram atendendo essas mulheres e a delegacia virtual né como seja bem trouxe através de uma lei estadual aí da Assembleia Legislativa trouxe a possibilidade de registro de forma remota já são mais de 2.600 registros feitos pela delegacia virtual ampliando o acesso dessas mulheres tanto a solicitação do registro da ocorrência policial quanto a solicitação da medida protetiva de urgência então hoje nós fazemos esse atendimento de forma remota sem a necessidade dela ir a uma delegacia de polícia e tem dado muito certo né aqui em Belo Horizonte por exemplo eu tenho uma servidora que faz esse acolhimento de forma remota presta todas as informações faz os encaminhamentos também quando necessário e então são avanças que nós vemos observando ao longo dos anos em relação ao crime de feminicídio todo o levantamento ele é feito com base na tipificação da conduta pelo delegado de polícia os levantamentos dos feminicídios eles ocorrem não com base na ocorrência policial mas sim pela tipificação do delegado durante a investigação né então durante a investigação se o delegado entende ali que tem elementos do crime que demonstram que aquele fato foi um feminicídio ele vai ser incluído no levantamento estatístico do Estado e a resolução ela prevê o que em Belo Horizonte existe um núcleo específico que atua aí investiga os crimes de feminicídio a resolução da polícia ela prevê que os feminicídios consumados eles são apurados pelas delegacias especializadas em homicídio mas com o apoio necessário das delegacias especializadas em atendimento à mulher então se durante a investigação de feminicídio a autoridade policial responsável ela necessita de maiores informações sobre a vida pregressa se já existiam notícias da violência doméstica né isso tudo é feito em conjunto com a delegacia especializada em atendimento à mulher hoje no estado né no interior do estado são 65 delegacias especializadas no atendimento à mulher nas cidades que tem o maior número de moradores e o maior registro de violência doméstica existem delegacias especializadas nós estamos fazendo um trabalho de levantamento de todas as unidades todas as características especularidades de cada delegacia especializada do estado então a gente tem essa investigação em conjunto né além disso o ano passado foi criado o aplicativo MG Mulher pela Polícia Civil parceria com a Sejusp o que traz informações endereços das unidades policiais e serviços de apoio com o objetivo de se conscientizar a mulher de trazer um serviço mesmo de apoio ali pra ela e além da possibilidade dela criar uma rede colaborativa e acionar essa rede no momento de uma emergência por exemplo e em relação ao CEAPA vou falar o que existe na Polícia Civil que na realidade a Polícia Civil ela é responsável pelo dialogar que o dialogar hoje ele funciona em Belo Horizonte que é um serviço de realmente receber os agressores os autores de violência doméstica e familiar contra a mulher esses homens podem ser encaminhados de forma judicial através de uma determinação uma ordem e eles podem comparecer também de forma espontânea então ali eles participam de grupos reflexivos de oficinas e neste momento são tratados diversos temas relacionados à violência doméstica ao machismo a própria lei Maria da Penha a comunicação não violenta com o objetivo de evitar que esse homem pratique outras violências que seja em relação àquela mulher ou em relação a qualquer outra mulher então é um trabalho muito exitoso da polícia mas atualmente ele está em funcionamento na cidade de Belo Horizonte eu não sei se eu respondi todos os questionamentos mas eu me coloco à disposição e o CEAPA acho que a Andresa vai poder falar com mais propriedade sobre o serviço obrigada doutora Isabela me perdoe Isabela só agora eu consegui ver aqui no chat o pedido de alteração de fala e te chamei nesse momento mas vou pedir para a senhora se puder permanecer até o final pode ser que a gente ainda tenha alguma consideração a fazer te agradeço muito pela permanência e pela explanação quero convidar agora a capitã Jane para suas considerações a capitã Jane Caliço que é chefe da sessão de direitos humanos da diretoria de operação da polícia militar de Minas Gerais boa tarde a todos e todos estão me ouvindo sim capitão hoje está tudo certinho hoje está tudo certo bom gostaria de cumprimentar a deputada Ana Paula pela iniciativa por todos os trabalhos conduzidos na comissão na pessoa de quem eu cumprimento os demais participantes e ativistas de todo esse processo de combate e enfrentamento à violência doméstica gostaria também de solidarizar com o senhor Marco Aurélio pela morte de Lorenza e realmente como todos falaram aqui ele conseguiu nos comover realmente ficamos sensibilizados por ser mulher sensibilizados por ser mãe por ser filha e sensibilizados por ser policial militar representante do Estado então eu achei muito bonito quando no final que ele fala ele pede desculpas para as mulheres vítimas e ele se coloca na condição de culpado como sendo homem e da mesma forma eu peço desculpas para ele peço desculpas para todas as mulheres vítimas de feminicídio em nome do Estado em nome da Polícia Militar eu gostaria de fazer algumas reflexões em relação às inúmeras palavras que foram ditas aqui de muita grandeza de muito significado é complicado falar de falar de algumas e deixar outras para trás mas eu gostaria de falar iniciar com a reflexão sobre a questão do fenômeno como foi dito aqui anteriormente que é ele é enraizadamente cultural e social e quando a gente fala cultural e socialmente nós precisamos de mexer precisamos de trabalhar precisamos de buscar as origens eu lembro que eu assumi a sessão de direitos humanos em janeiro e a gente recebe um monte de informação estudando sobre a temática nunca tinha trabalhado também na área e eu trago esse debate para casa não tem como não trazer tem mesmo porque meu esposo é também policial militar e a gente questionando por que ocorre tanta violência doméstica o que ocorre tanto onde está a origem desse problema e como todos falaram aqui também fica bem evidente que o problema está é na origem o problema está é na educação e quando eu falo educação eu falo educação formal e falo em educação familiar em educação doméstica também então nós precisamos trabalhar no hoje e no amanhã precisamos como polícia militar como órgãos de segurança pública precisamos trabalhar hoje com a responsabilização dos autores precisamos trabalhar com a identificação com o devido processo com a devida penalidade precisamos trabalhar hoje em cima das vítimas para que elas tenham realmente um atendimento amplo do estado e precisamos trabalhar pensando no amanhã e esse pensar no amanhã é educar hoje as nossas crianças os nossos adolescentes os nossos adultos para lá no futuro daqui 10, 20, 30, 50 anos nós conseguimos buscar proveito de tudo que foi feito agora e em relação à educação e aí já respondendo uma dúvida de um ouvinte o que a polícia militar faz para atender as mulheres do interior e para atender todas as vítimas de violência doméstica a polícia militar hoje ela tem um serviço de prevenção à violência doméstica definido na instituição e é composto por duas frentes como nós falamos que a primeira resposta e segunda resposta a primeira resposta corresponde a todos os policiais militares as viaturas ordinárias que estão na rua que atendem as ligações pelo 190 ou por iniciativa qualquer militar e temos o serviço especializado de atendimento à violência doméstica que são as patrulhas de prevenção à violência doméstica PPVD e esses sim são militares formados capacitados e treinados para o atendimento humanizado a essas mulheres vítimas de forma que elas sejam encaminhadas aos demais órgãos que compõem a rede de proteção no menor tempo possível para ela receber do estado devido encaminhamento do seu caso naturalmente que vamos incidir na quebra do ciclo da violência e na dissonação do agressor só que esse e é uma guarnição formada obrigatoriamente por uma policial militar feminina mas naturalmente que nós não conseguimos expandir esse serviço especializado para todo o estado mas nos últimos anos houve um grande avanço em relação a esse investimento nesse serviço especializado em 2019 nós tínhamos PPVD em apenas 25 municípios hoje nós temos em 97 na verdade em janeiro tínhamos 72 e agora em maio nós já temos 97 municípios isso graças ao planejamento estratégico da instituição que previu a ampliação dessa PPVD e colocou como sendo obrigatório em todos os municípios que tem população acima de 30 mil habitantes e municípios que são sedes de batalhão de companhia independente não obstante também dessa PPVD ser implementada em municípios que tem abaixo de 30 mil habitantes e que não são sedes de batalhão de companhia como nós temos hoje oito municípios que não se enquadram nessa obrigatoriedade mas que já tem a PPVD e como nós já é um grande avanço temos conseguido ampliar para 97 mas a cada mês cada mês nós conseguimos aumentar ainda mais esse efetivo especializado para o interior do estado como nós não conseguimos ter viaturas ter patrulhas especializadas em todo o estado o que nós fazemos nós estamos capacitando todos os policiais militares para fazer esse atendimento mais humanizado para essa vítima baseado na perspectiva de gênero e no correto atendimento atendimento a essas vítimas e também em relação ao próprio boletim de ocorrência que ele precisa de ser bem elaborado ele precisa de ter elementos mínimos para que seja utilizado pelos delegados utilizado pelo Ministério Público pelo pelo Poder Judiciário então a Polícia Militar ela tem hoje nós chamamos de TPD treinamento policial básico que ele é feito periodicamente a cada dois anos todos os militares passam por esse treinamento que é como se fosse uma reciclagem profissional e nós incluímos duas disciplinas específicas da da temática violência doméstica para esse BN 2020-2021 que um é em relação ao atendimento a essa mulher e o segundo é específico sobre a qualidade na confecção do REDS então hoje nós temos 27 mil militares treinados e até o final do ano todos os militares da instituição do soldado mais moderno até o comandante-geral irá passar por esse treinamento básico outra questão importante só para finalizar que nós temos o lado positivo apesar que é negativo nós não conseguimos reduzir os números mas nós conseguimos ter uma estabilização em relação aos homicídios não deixa de ser um aspecto positivo que tem muitos estados que esse número continua subindo nós estabilizamos mas naturalmente que isso está longe de ser o ideal esperado queremos ir abaixar mas o que me preocupa muito é que daqui a uns anos porque quando nós verificamos a questão dos efeitos da da exposição excessiva das crianças né a celular a televisão e aí tem esse lá que é aumento da irritabilidade aumento da agressividade da falta de concentração e se hoje essas crianças estão com essa exposição excessiva imagina daqui alguns anos né como que isso vai refletir na sociedade em termos de violência em termos de agressividade então é mais uma questão também que a gente traz aí para os nossos educadores e para todos nós envolvidos na nessa temática eu acho que era isso que eu precisava de falar se tiver mais alguma dúvida que eu não esclareci estou à disposição muito obrigada obrigada capitã Jane pela sua explanação suas ponderações eu vou agora convidar a senhora andresa rafaela abril gomes subsecretária da subsecretaria de prevenção a criminalidade da secretaria de estado de justiça e segurança pública para sua intervenção e também esclarecimentos algumas questões que já apareceram eu vou aproveitar aqui para registrar que a partir desse momento a nossa audiência passa a ser transmitida diretamente pelas páginas da Assembleia Legislativa de Minas Gerais as redes sociais a transmissão ao vivo pela TV Assembleia acabou de ser encerrada em função de uma outra programação vamos ouvir agora a senhora Andresa na sequência a senhora Jailani e aí se alguma das nossas convidadas quiser mais alguma consideração considerando que um dos objetivos da nossa reunião hoje aqui é entender um pouco melhor essa questão dos dados e deixar clara a necessidade de maior transparência e de entendimento desse sistema metodológico para nos fortalecer na construção de mais políticas públicas Andresa com você boa noite boa noite deputada boa noite a todas eu não vou citar o nome mas gostaria de agradecer muito a parceria de cada uma das mulheres que estão aqui que são guerreiras nessa luta no enfrentamento à violência contra a mulher professora Marlise com quem eu tive o privilégio de aprender muito nesses anos de prevenção e é uma parceira antiga bom sem mais considerações iniciais eu queria ir direto ao ponto porque o tempo aqui é curto e foram muitas perguntas primeiro dizer que a SEJUSP ela tem várias áreas de atuação mas ela tem sem dúvida o desafio de conseguir fazer convergir as políticas de segurança pública do estado o que também traz a responsabilidade de diálogo contínuo com a polícia militar com a polícia civil com o sistema prisional sistema socioeducativo política de prevenção e outras ações integradas então esse já é um primeiro desafio fazer todas essas instituições em parceria com a rede que é uma rede organizada da sociedade civil com o Ministério Público Tribunal de Justiça Defensoria Pública Conselho da Mulher Rede de Enfrentamento à Violência contra a Mulher Assembleia são muitos atores e felizmente hoje a gente tem à frente dessas instituições dessas organizações pessoas engajadas e muito comprometidas com a pauta do enfrentamento à violência contra a mulher então eu acho que esse é um primeiro desafio deputada que vem com um ponto positivo que é o comprometimento de todas nós um segundo ponto que eu acho importante da gente considerar é que nós avançamos daquele discurso de que crimes e violências contra a mulher não são possíveis de serem prevenidos não só são possíveis como são o foco hoje nós não podemos mais aceitar com a naturalidade naturalizando essas violências tentativas de feminicídio feminicídio violência psicológica moral sexual patrimonial física nenhum tipo de violência é mais considerado nem no nosso discurso e muito menos nas nossas defesas de que é crime de violência contra a mulher logo não seria possível de ser evitado e aí pensando nisso nós temos hoje na política de prevenção três programas que tocam a questão da violência contra a mulher o primeiro já citado e aí já respondendo a sua pergunta deputado é o programa mediação de conflitos que é um programa que hoje está implantado nos aglomerados nos maiores aglomerados do estado nos territórios que trazem uma vulnerabilidade maior uma concentração de criminalidade violenta e que muitas vezes é a primeira porta de entrada para as mulheres porque muitas mulheres procuram um programa mediação não para falar de violência mas para resolver a questão da pensão para resolver um conflito familiar para resolver uma visita guarda e durante esses relatos a questão da violência chega aparece e a equipe da mediação faz um trabalho de sensibilização de acompanhamento dessa mulher de construção de um plano de saída e até de convencimento da necessidade dela buscar uma ajuda contra aquela violência que ela vem vivenciada mas às vezes a gente precisa de três quatro atendimentos para convencê-la a procurar delegacia a chamar a polícia militar num caso de urgência a sair de casa para ir buscar um outro plano a gente conseguir encaminhar para o abrigamento então a gente precisa de toda uma sensibilização para que isso aconteça e aí o programa mediação no ano passado teve de fato um recuo de sete territórios que abrangem aproximadamente 30 comunidades macro territórios que abrangem 30 comunidades e para este ano nós retomaremos todas essas unidades que foram suspensas já começamos com o Berlândia a equipe o Berlândia já foi contratada e até o final do ano a gente vai recontratar todas as equipes que foram suspensas mas isso não tira o desafio que é o desafio financeiro que é o desafio de manter sustentar essas políticas sustentar essas equipes que são equipes com psicólogos com profissionais do direito com profissionais do serviço social e que trabalham de uma forma multidisciplinar para conseguir dar suporte a essas comunidades e atender essas mulheres só para vocês terem uma ideia nos últimos meses a mediação atendeu cerca de 13 mil mulheres e mais de mil mulheres trouxeram questões afetas à violência sofrida de qualquer tipo então nós temos o programa mediação como uma resposta uma necessidade mas com esse grande desafio dessa sustentação desse programa o outro programa que nós temos de atuação no enfrentamento à violência contra a mulher é a CEAPA que é um programa central de alternativas penais que é um programa que trabalha a responsabilização de homens de vários crimes mas especialmente de homens que cometeram violência contra a mulher e esses homens são encaminhados pelo poder judiciário como uma das medidas para serem responsabilizadas a CEAPA não sei se a doutora Elisabeth ainda está aí mas a CEAPA ela tem responsabilizado cerca de 100 homens por mês no estado de Minas Gerais também temos o desafio da sustentabilidade desse programa mas como a previsão de ampliação esse ano para Varginha Araguari e Vespasiano essas são as possibilidades para 2021 de ampliação da CEAPA mas é isso o programa é muito efetivo nessa responsabilização porque os homens têm que cumprir essa medida são 12 encontros então eles têm grupo de inicialização grupo meio grupo de finalização e muito desses elementos que a professora Elisabeth apresentou eles são vistos no dia a dia dessa responsabilização outro programa que nós temos atuado muito fortemente é o programa Selo Prevenção Minas que é um programa que tem capacitado os municípios a rede municipal especialmente no interior para que quando chegue uma mulher vítima de violência por exemplo no CRAS o CRAS as que eles profissionais saibam o que fazer elas saibam que existe por exemplo a delegacia onde que é a delegacia mais próxima como que essa delegacia pode ser acionada como a polícia militar pode ser acionada porque nós temos a clareza de que a rede municipal no interior precisa ser mais qualificada sobre como dar suporte e não naturalizar a violência sofrida por muito dessas mulheres que chegam no posto de saúde no CRAS e outras redes que existem nos municípios e que muitas vezes nós não estamos outro ponto importante foi a inclusão do formulário de risco construído pelo CNJ e pelo CNMP nos redes então desde duas semanas atrás todo o registro de violência contra a mulher feito em boletim de ocorrência ele obrigatoriamente abre um questionário com 27 perguntas com informações sobre o contexto daquela violência quem é o agressor se ele faz uso de álcool e outras drogas se ele tem acesso a armas que tipo de delitos ele já cometeu informações sobre a vítima se essa vítima que tipo de violências ela já sofreu se ela tem filhos como que é a relação dela com esse possível agressor características dessa violência sofrida para que a partir desse registro mais qualificado a polícia civil o sistema de justiça tenha condições de visualizar o retrato daquela violência e solicitar as medidas adequadas então esse é um grande avanço nós temos esse formulário de risco e eu agradeço desde já a parceria com o Ministério Público e com o TJ para efetivar essa inclusão do formulário no Redes as duas últimas considerações a primeira é em relação a parceria nova que a SEJUSP está fazendo com o Instituto Avon também uma parceria que inclui outros atores como o próprio Ministério Público que está aqui com a gente nós temos realizado estou finalizando pessoal porque foram muitas perguntas nós temos feito abrigamento temos construído o fluxo de abrigamento para mulheres vítimas de violência em 18 municípios do estado onde o Instituto Avon vai fornecer esse abrigamento alimentação e o suporte mínimo para essa mulher nos casos de violência não é aquele abrigamento padrão da casa abrigo mas é um abrigamento que vem responder aquela demanda urgente da mulher que precisa passar a noite em algum lugar que precisa reorganizar a vida que pode ficar nesse abrigamento por até 15 dias com alimentação e todo o suporte então a gente tem feito esse trabalho e por último um novo projeto que a gente também começou em parceria com a Embaixada Americana que é o projeto Transformação que é um projeto de capacitação profissional para mulheres vítimas de violência são 100 mulheres no projeto inicial que começa dia 7 de junho porque nós entendemos que esse é mais um fator importante favorecer o acesso das mulheres a outros espaços de renda de profissionalização e de mais condições para a saída da violência falei muita coisa tentei ser concisa mas eu queria deixar à disposição a prevenção a SEJUSP para esse diálogo contínuo para uma construção e doutora professora Marlise a gente está à disposição também para falar desses dados para abrir e pensar se tem algo que está escapando esses dados especialmente feminicídio eles são trabalhados pela polícia civil que hoje em dia lê em todos os boletins de ocorrência em que as mulheres sejam vítimas e também recebe por parte da saúde todos os corpos das mulheres que morrem falecem eventualmente nos hospitais e que a morte a causa da morte não seja natural então nós temos feito esse compromisso de não parar enquanto a gente não conseguir de fato mudar essa realidade em Minas e esse é um compromisso nosso da prevenção e da SEJUSP obrigada obrigada Andresa pelos esclarecimentos pelos anúncios de fortalecimento das políticas tão necessárias no nosso estado convido agora para a última intervenção da nossa audiência pública Jailane Pereira Santos coordenadora estadual de políticas para as mulheres da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social CEDESI Muito obrigada deputada Ana Paula e na sua pessoa eu cumprimento as demais companheiras aqui da mesa as deputadas e as colegas que estão aqui na sala que me antecederam na fala foi um encontro forte essa audiência hoje muito emocionante com a presença do pai da Lorenza e também com as falas das pesquisadoras então eu me solidarizo mesmo com todas essas famílias que perderam essas mulheres vítimas de feminicídio me solidarizo com esses filhos óptimos a gente está criando nação de órfãos crianças e adolescentes sem as suas mães então eu me solidarizo profundamente com essas famílias e agradeço esse espaço que a comissão abre para a gente fazer esse debate importante desse tema tão premente e urgente no nosso contexto e que nos atinge de forma tão visceral enquanto seres humanos e sobretudo enquanto mulheres e mulheres pretas e mulheres cheias de marcadores sociais a gente também traz os nossos corpos na nossa atuação eu fiquei muito feliz com a explanação das professoras porque elas demonstram para um número maior de pessoas que são as que nos assistem aqui também que não são só as que lido com a pauta os números alarmantes que a gente tem para lidar com a violência contra a mulher tanto no que diz respeito às violações propriamente ditas quanto o caráter e a caracterização desse outro lado da face da violência que são os agressores que também precisam ser olhados e construindo políticas públicas para que a gente consiga de fato atuar nos dois lados dessa força e embate dessa força que a violência de gênero traz como violência estrutural para todos nós eu nesse sentido eu acho que as informações estarem publicizadas todas elas elas é um fator preponderante para pesquisas qualitativas como as universidades fazem mas também para construção de políticas públicas mais assertivas e nesse sentido a CEDESI ela lançou no ano passado um sistema integrado de monitoramento e avaliação de direitos humanos com o módulo mulher é o CIMA Mulheres esse trabalho que a CEDESI inaugura e é uma ferramenta uma metodologia para que esses equipamentos que atuam com as mulheres em situação de violência possam ter mais uma metodologia de suporte para esse atendimento e a gente tem observado nas visitas pelos diversos municípios que é realidade comum em muitos municípios com uma divisão de equipe entre as equipes dos CRAS dos CREAS com as equipes do atendimento às mulheres usando ali muitas vezes instrumentos que são da assistência social para lidar com um fenômeno que é um fenômeno de direitos humanos que é o fenômeno da violência contra as mulheres a gente sabe é uma violação de direitos humanos então esse suporte metodológico do CIMA é um dos avanços que a gente tem para apoiar o trabalho na ponta desses equipamentos a gente já tem 26 CREANs pactuados na utilização desse sistema e a CEDES avança na pactuação com todas as escolas estaduais e agora no diálogo com o sistema de assistência social para pactuar também nos CRAS e nos CREAS esse instrumento importante para monitoramento e avaliação da política de direitos humanos então a atuação da CEDES no enfrentamento à violência ela é muito complementar a atuação que a Andresa trouxe da Sejus que a gente tem cada vez mais trabalhado em parceria e coadunando as ações que são ações de prevenção sobretudo que a gente faz aqui na CEDES ações de reparação e de prevenção e nesse lugar as ações de reparação estão ali no equipamento que a gente tem a nível estadual que é o CERNA o Centro Resoleta Neves de Atendimento que desde o ano passado já vem ampliando a sua atuação de uma maneira muito mais interiorizada do que ele foi ao longo da sua existência então a gente tem conseguido se pautar enquanto referência técnica para a temática no 8 de março desse ano a gente pôde publicizar um documento de referência para a atuação desses equipamentos que contou aqui com o apoio e a parceria de várias que estão aqui conosco com a doutora Patrícia também o NUDEM também a Rede contou também com essa parceria para uma qualificação desse material é um material que informa então a atividade do cotidiano desse centro de referência então o CERN nesse lugar de referência pode fazer isso e em concomitância tem cada vez mais acompanhado casos de extrema complexidade no interior do estado só nesses três primeiros meses de janeiro a março a gente acompanhou mais de 50 municípios na condução de casos complexos e aí articulando toda a rede local os UBS os CRAS o sistema de justiça as polícias para a condução e segmento daqueles casos de violência verificado então é um processo de restauração dos direitos e de prevenção a essa violência que a gente tem desempenhado nessa mesma linha o projeto de abrigamento que a doutora Andressa mencionou é um grande trabalho que o estado de Minas tem para oferecer nessa linha de prevenção e com relação a empregabilidade é um tema que nos é muito caro a PT trouxe na fala dela também a deputada Ana Paula tem a sua marca registrada no projeto de lei que cria o banco de empregos para a gente também ter essa frente de atuação como prioritária eu disse aqui na semana passada e reitero a CEDES está com mais de 770 vagas de qualificação profissional para as mulheres em diversas áreas de capacitação muito também construindo uma perspectiva de desnaturalizar uma espécie de generificação dos trabalhos esse trabalho é de mulher esse trabalho é de homem então querendo romper com esses estereótipos então oferta vagas para mulheres atuarem como bombeiras hidráulicas para atuarem como restauradora de tablets de celulares para atuar no mercado de TI através do programa Minas Programando e o projeto de lei da deputada ele tem sido objeto profícuo de trabalho interno da CEDES para publicação de um decreto que regulamenta a lei com o prazo já de lançamento desse projeto e com uma gama ampliada de atores na condução desse trabalho que vai estender aos 853 municípios essa plataforma para fazer uma conexão entre a mão de obra das mulheres desses equipamentos que são as mulheres em situação de violência doméstica e o mercado de trabalho garantindo tanto o pagamento de salários compatíveis com o mercado quanto a permanência dessas mulheres nos postos de trabalho então a etapa do projeto prevê uma qualificação dos RH dessas empresas para que elas possam conseguir compreender a especificidade desse público que chega nos quadros da empresa e possa assim garantir a permanência dela nessas vagas outra atuação importante é com relação ao ônibus do LAS inclusive foi uma pergunta direcionada a nós é importante a gente trazer como tem sido os trabalhos a gente desde o ano passado reintegrou o funcionamento do fórum estadual de enfrentamento à violência das mulheres do campo das águas e das florestas é um grupo que inicialmente se encontrava mensalmente e com a agilidade do projeto que a gente está em andamento tem sido encontros quinzenais para fechamento do plano de ação então a gente já tem uma perspectiva para esse ano a gente está em processo de convenhamento o estado de Minas e as prefeituras de Araçuaí e Ponte Nova para que a gente consiga uma ação integrada das três unidades móveis que o estado de Minas possui então não somos nós só o governo do estado que possui mas também dois municípios então o trabalho do fórum tem sido de monitorar de planejar e de articular a atuação dessas unidades no território a gente tem toda a preocupação do momento sanitário que a gente se encontra então é um planejamento que leva em consideração a necessidade de observar as cláusulas sanitárias para não proliferação da covid mas que contrata a equipe que a gente precisa para pensar a metodologia para esse momento que a gente não sabe até quanto vai durar e a gente não pode esperar ele passar para o ônibus fazer as intervenções então a gente não quer esperar o fim da pandemia para o ônibus entrar em campo então a perspectiva é que esse ano a gente ainda visita 18 municípios de setembro a dezembro a gente faça intervenções e caravanas educativas em 18 municípios no interior do estado sobretudo ali na região na região do Jequitione na região de Telflotone que é adjacência desses municípios em linhas gerais é isso mas a CEDESI também elaborou materiais educativos considerando aí a importância que a gente percebe que as mulheres consigam se empoderar para fazer aquele primeiro contato aquela primeira denúncia aquele primeiro passo na ruptura dessa violência no reconhecimento dessa violência nós publicamos dois materiais orientativos para as mulheres está disponível nos sites da CEDESI está disponível no portal CDH a gente também junto com esse material publicou no ano passado uma campanha uma campanha midiática é um vídeo curtinho de um minuto e meio muito instrutivo que deixa ali as redes de apoio que essa mulher precisa acessar nos momentos de perigo construído aí com os dados da polícia civil da polícia militar para que essa mulher possa entender onde ela procura o primeiro apoio que ela vai precisar para sair de uma situação de violência extrema eu encerro então assim minhas colocações agradeço esse espaço de fala boa noite muito obrigada Jailane pelas considerações pelas informações compartilhamento de informações e de planejamentos que estão sendo executados aí pela pela CEDESI de fato a nossa audiência que é uma audiência muito robusta com muito conteúdo com muita informação muito estudo aplicado realizado muita vivência e a gente fica assim após quase quatro horas de audiência a gente ainda fica pensando que falta chegarmos um pouco mais na ponta mesmo com todas essas ponderações eu quero registrar aqui que a polícia civil trouxe os dados específicos a polícia militar também apresentando as suas iniciativas a Secretaria de Segurança apresentando inclusive projetos inovadores ampliações retomadas de programas de prevenção que considero extremamente importante e também a CEDESI inclusive Jailane cumprimentar aí pelo trabalho dedicado com o projeto que prevê aí o emprego para as mulheres vítimas de violência doméstica que é um projeto que eu considero realmente bastante importante um ganho para Minas Gerais que a gente conseguiu aprovar no ano passado precisamos de fato da regulamentação precisamos de fato pensar especialmente nesse pós-pandemia mas é importante destacar que todas as as colocações ainda alguns avanços apresentados aqui pelo governo do estado de Minas Gerais a gente ainda continua sentindo um pouco de falta de uma capacidade do estado de chegar nas mais diversas regiões e de fato interiorizar chegar na ponta chegar nos rincões chegar nas periferias eu sei que não é fácil mas essa é uma luta e esse é um movimento extremamente necessário eu queria só fazer uma ponderação que em relação a CEAPA recebemos aqui uma intervenção de um participante deixa eu localizar aqui do Rodrigo Lesse ele nos pergunta se conseguimos os dados da CEAPA eu gostaria também aqui de solicitar não sei se foi feito requerimento se não foi peço para que seja feito e dizer que na colocação da senhora Andresa ela coloca que a CEAPA está atendendo hoje 100 homens e tem uma ampliação para mais se não me engano três municípios foi o que eu consegui compilar aqui mas nós estamos falando de um estado que tem 853 municípios muitos homens precisando desse serviço desse atendimento então precisamos investir em mais políticas públicas de prevenção em mais políticas públicas que possam de fato contribuir efetivamente para a diminuição dos impactos da violência do feminicídio na proporção que o nosso estado exige nosso desafio ele é muito grande mas a rede também montada constituída por essas diversas instituições representadas aqui na nossa audiência pela sociedade civil organizada que também tem muita atuação tem muito conteúdo tem muita vivência a gente pode construir mais por Minas Gerais mais pelas mineiras e pelos mineiros que aqui vivem então queria registrar aqui que temos dados saímos da nossa audiência com dados apresentados por todos e todas mas ainda precisamos ampliar esse serviço ampliar as políticas públicas nós geramos alguns requerimentos que eu vou fazer a leitura breve aqui eles serão apreciados votados na próxima reunião da comissão em função de coro mas para que tenhamos ciência dos que foram elaborados e caso ainda haja necessidade por alguma das participantes que solicitamos aqui mais algum requerimento a gente permanece aqui à disposição para fazê-los no decorrer da semana até que aconteça a próxima reunião o primeiro requerimento solicitamos que seja encaminhado da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social pedido de providências para evitar os esforços necessários ao pleno funcionamento do projeto ônibus lilás priorizando-se os recursos humanos e financeiros necessários para as atividades das três unidades móveis existentes apesar de você ter trazido para a gente informações desse desejo de otimizar e ainda nesse momento de pandemia a gente quer que isso seja bem registrado e oficializado que é uma das formas também da gente cobrar efetivamente a funcionalidade dessa política pública requeremos também que seja encaminhado ao Secretário de Justiça de Segurança Pública pedido de informações sobre os quantitativos de homicídios de mulheres de tentativas de homicídios de mulheres de feminicídios e tentativas de feminicídios no Estado por ano no período de 2018 a 2021 esclarecendo-se ainda quais os critérios adotados para a identificação de cada um dos mencionados tipos penais para os registros nos bancos de dados da Segurança Pública com vistas a averiguar possíveis dificuldades na caracterização da violência doméstica e familiar no Estado considerando-se ainda a diferença dos dados dos sistemas de justiça quando comparados aos sistemas de informação sobre mortalidade do Ministério da Saúde consolidando a partir das notificações compulsórias dos casos de suspeitas de violência contra a mulher requeremos também a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais pedido de providência para promover a ampliação do número de delegacias especializadas de atendimento à mulher de forma a atender todas as regiões integradas considerando-se a grande demanda do interior do Estado e aí doutora Isabela apesar da colocação a gente sabe que existem algumas dificuldades estruturais mas nós precisamos desse serviço ampliado para atender a amplitude aqui do nosso Estado requeremos também a Polícia Civil pedido de providência para promover a ampliação do número de delegacias especializadas no atendimento à mulher de forma a atender todas as regiões integradas considerando-se a grande demanda do interior solicitando-se também seja encaminhada ao Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública pedido de informações sobre quais as ações e programas em desenvolvimento na pasta voltados para a prevenção da violência contra a mulher esclarecendo-se ainda quais os recursos orçamentários previstos no ano em curso para sua execução solicitamos seja encaminhada ao Secretário de Estado Secretária de Estado de Desenvolvimento Social pedido de informações sobre as quais as ações e programas em desenvolvimento na pasta voltados para a prevenção da violência contra a mulher esclarecendo-se ainda quais os recursos orçamentários previstos no ano para a sua execução solicitamos também ao Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública pedido de providências para a expansão do programa mediação de conflitos e central de acompanhamento de alternativas penais de modo a atender todas as regiões intermediárias do Estado fortalecendo-se as medidas de prevenção e enfrentamento da violência contra a mulher especialmente nos territórios de maior vulnerabilidade social requeremos também ao Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública pedido de providências para a expansão dos programas mediação de conflitos e central de acompanhamento de alternativas penais de modo a atender as regiões intermediárias do Estado fortalecendo as medidas de prevenção e enfrentamento de violência contra a mulher especialmente nos territórios de maior vulnerabilidade acho que eu li repetido desculpa gente requerimento que seja encaminhada ao Secretário de Estado de Segurança Pública pedido de informação sobre quais municípios possuem o programa SEAPA e mediação de conflitos bem como o número de atendimentos realizados pelos respectivos serviços no ano de 2018 a 2021 esse requerimento serão protocolados apresentados e apreciados na próxima audiência pública da Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher e caso haja por parte dos participantes mais algum requerimento a ser elaborado fiquem à vontade para nos acionar quanto é que está que faremos a elaboração para aprovação na próxima reunião assim eu gostaria de agradecer a presença de todas as participantes de todos os participantes aqui da nossa mesa de debate agradecer toda a equipe da Assembleia Legislativa de Minas Gerais que participou também ativamente aqui conosco todas as pessoas que nos acompanharam pelas redes sociais finais dizer que o nosso tempo de audiência está realmente no limite chegando ao fim então não teremos nem condição de passar aqui para as considerações finais que conseguimos completar aqui as quatro horas previstas para a audiência pública mas quero muito agradecer e dizer para cada uma de vocês para cada um de vocês que estaremos aqui na comissão atentas a todos os detalhes que foram muito bem ponderados muito bem observados aos estudos que foram apresentados para fortalecer essa nossa rede de enfrentamento à violência especialmente ao feminicídio que tanto cresce no Brasil e especialmente aqui no nosso estado cumprimentar mais uma vez ao movimento aos responsáveis as mobilizadoras do levante feminista contra o feminicídio e dizer que essa é uma importante iniciativa que inclusive mobilizou e nos convocou para essa audiência aqui do dia de hoje quero também registrar que esta reunião poderá ser acessada no portal da Assembleia Legislativa de Minas Gerais e os requerimentos dela oriundos e seus desdobramentos poderão ser consultados na aba desdobramentos selecionando-se a comissão o dia e o horário do evento cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença das parlamentares que acompanharam no início da reunião das convidadas dos convidados determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos muito obrigada boa noite a todos e todas